Sejam bem-vindos todos vocês que estão aqui nos acompanhando nas redes sociais do Frei Gilson do Monte e Carmelites Mensageiro do Espírito Santo. Nós vamos começar agora a nossa nona edição do nosso podcast Pode Vim de Ver. É uma alegria acolher vocês. Eu me chamo Frei Diego Santana, sou religioso, Carmelita Mensageiro do Espírito Santo. Sou sacerdote nesta comunidade há 10 anos. Agora dia 1º de novembro a comunidade faz 20 anos de fundação e eu faço 20 anos que eu estou nela. Uma graça de Deus. Quem está aqui ao meu lado? Sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Jéssica Tanaka, sou casada. Esse ano iremos completar 12 anos de matrimônio. Temos dois filhos, o Francisco e o Bernardo e tenho a graça de trabalhar aqui com os freios. Amém. Então, antes de acolher os nossos convidados desta noite, eu queria ler para vocês mais uma vez aquilo que inspirou o nome desse podcast Pode Vim de Ver. Então, no Evangelho de São João, no capítulo 1, versículo 35 em diante, João Batista, um dia ali no deserto, viu nosso Senhor passando e apontou e disse assim, veja bem. No dia seguinte, João se achava lá de novo com os dois de seus discípulos. Ao ver Jesus que passava, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Jesus voltou-se e vendo que ele o seguia, disse-lhes, que procurais? Disseram-lhe, Rabi, que traduzido significa mestre, onde moras? Disse-lhes, vim de ver. Então, eles foram e viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Vim de ver, é esse o convite de Jesus, ir até ele e permanecer com ele. Então, nessa noite o que nós queremos, através do testemunho que nós vamos escutar aqui, nós queremos levar Jesus até você, fazer você ver Jesus e ficar com ele. Então, pode vir de ver com a gente a ação de Jesus na história desta família que nós acolhemos aqui hoje. Então, com alegria, nós queremos acolher a Keller, o Dilson, a Kessley aqui no meio de nós. Vocês vão falar um pouco da família de vocês, mas, em primeiro lugar, sejam bem-vindos. Aqui é a família da Carol. Daqui a pouco a gente vai conhecer a Carol também, mas sejam bem-vindos. Muito obrigada, Frei. Muito obrigada, Jéssica, por nos acolher. Um prazer, uma alegria imensa estar aqui com os freios carmelitas também, conhecendo um pouco do carisma de vocês. É um presente de Deus para nós. Para nós também. Agradeço, em nome da minha família, essa presença tão ilustre, esse lugar tão abençoado. E muito obrigado, Frei. Obrigado a todos que estão envolvidos. Obrigado, Jéssica. E tenho só que agradecer aqui essa presença com vocês aqui. Obrigada. E a filha mais velha? Quem é a filha mais velha? Quero agradecer também pelo convite, poder estar falando da minha irmã. É uma honra. Ela é um exemplo, mesmo eu sendo a mais velha, ela é um exemplo para mim. Agradeço, Frei. Agradeço, Jéssica, também, pelo convite. Isso. Sejam bem-vindos. Vocês estão meio tímidos ainda, mas daqui a pouco vocês se soltam. Pode ficar tranquilo, tá? Começa assim, olha, obrigado e tal. Mas podem ficar bem à vontade. Então, antes de nós entrarmos na história da Carol, nós queremos conhecer vocês como um casal. Quem é a Keller? Quem é o Dilso? Como vocês encontraram? Por que vocês estão juntos até hoje? Qual é essa história? Cada um agora. Conta um pouquinho de si. Bom, a Keller é uma pessoa que vem de uma família com bases católicas. Do Paraná mesmo? Do Paraná. Eu nasci em Campo Mourão, no Paraná. Isso. Morei por 18 anos lá. Depois me mudei para Cambé, porque eu fui fazer faculdade em Londrina. Após esse tempo que eu fiquei em Cambé, que nós nos casamos. Mas eu conheci o Dilso com 13 anos. Nós tínhamos bem novinhos, muito novinhos. E com 14 anos começamos a namorar. Não sei qual era o juízo que a gente tinha nessa época. Mas enfim, né? Trabalhávamos, já estudávamos, tínhamos as responsabilidades. E começou e iniciou esse namoro, né? Fala um pouquinho de você. Moravam perto um do outro? Sim, morávamos na mesma cidade, né? E nos conhecemos porque uma amiga era apaixonada por ele. Na época. Amor de infância também. Pois essa amiga também começou a namorar uma outra pessoa. Até inclusive se casou. Mas somos amigos até hoje. Que legal. Mas você também era encantado com um amigo meu, né? Não, é mesmo. E vamos lavar roupa suja já no início do podcast. Mas quando eu vi ela, foi o amor à primeira vista. Eu fiquei encantado. E esse meu amigo não ligava muito pra ela. E ela ficava lá, chonadinha por ele. Graças a Deus que não gostava. Mas foi uma luta conquistar ela. É verdade? Eu passei, eu acho que quase um ano tentando conquistar ela. Não acredito. Eu acho que é por isso que eu acabei tanto assim. Você é de Cambé mesmo? De Campo Morão também. De Campo Morão. É, fomos pra Cambé por causa que nós íamos se casar e eu comecei a ir. Então vocês foram juntos pra Cambé? Não, ela foi a primeira. Ela foi estudar, fez faculdade e em um determinado período ela falou, né? A gente tinha essa consciência. Falei assim, se você quiser casar comigo, você tem que ir. Vai ter que vir pra Cambé. Aí eu fui, comei trabalho lá e aí tudo aconteceu depois, né? Fomos noios e tal e se encaminhou. Que fofo. É, foi assim um tempo de total de sete anos, né? De namoro. Um namoro atribulado, conturbado, com muitos problemas, com muita imaturidade, né? Crescemos muito, claro, nessa maturidade ao longo da nossa vida. E quando nos casamos, trouxemos para o relacionamento matrimonial algumas imaturidades, que também foram se aperfeiçoando, melhorando, né? Durante o decorrer do casamento, né, meu amor? É, eu tinha, né, ao contrário um pouco dela, eu também não tinha uma família tão cristã. Era uma família que tinha, não tinha muita vivência na igreja. Tinha a fé, a minha mãe me levava na missa, mas era muito pouco. Eu fui ter depois, quando eu conheci ela. Quando eu conheci ela, eu comecei a caminhar junto com ela, grupo de jovens da época. E eu comecei, né, não era mais por causa dela. Eu também gostava do trabalho, também, no grupo de jovens e também na missa. E com o tempo eu vi que aquilo lá era bom, né? Era bom. Na minha casa eu não tinha, por exemplo, os pais dela. E eu no encerramento dos retiros, meus pais não vinham, né? Mas era assim, né? Acolheu os dois. Sim, mas sim, que também, né, vou ficar traumatizado por causa disso, né? E aí foi depois, né, que nós casamos, que eu falei, não, vou fazer diferente. Então, vocês começaram a namorar em Campo Morão? Campo Morão. Isso. Na época dessa idade, 14 anos por aí. Isso. E depois, na época da faculdade, que mudaram lá pra Londrina. Foi. Eu me mudei no ano de 99. Eu fui pra Cambé, né? Porque Cambé e Londrina é como se fosse uma cidade só, né? Sim, sim. E no ano de 98, nós ficamos noivos. E em 99, fevereiro de 99, nós nos casamos. Então, foi assim... Aí eu brinco que eu tirei três diplomas, né? No mesmo ano que nós nos casamos. Eu já fiquei grávida. Um mês depois já engravidei. Então, foram três diplomas, né? De esposa, mãe e faculdade. Tudo de uma vez. Tudo de uma vez. E formada no quê? Me formei e fiz licenciatura em música. Ah, que beleza. Que legal. É, sou professora de música. Hoje, com algumas outras especializações, né? Que eu trabalho com educação especial. Então, me especializei nessa área. E acabei indo pro lado da arte também. Então, sou professora de arte hoje. Que legal. Que beleza. E o dia, sua profissão? Eu sou analista de TI. Eu trabalho em empresas que dão suporte na área de TI. Que legal. Beleza. E a filhona? Tá se formando ainda? Já tá formada? O que a Kessny faz da vida? Kessny? Eu me formei em arquitetura ano passado. Beleza. Que fofo. Mas acabei indo. Tô na área, né? Dentro da arquitetura, mas tô na área de vendas. Eu trabalho numa empresa de móveis planejados. Aí viva. Aí viva móveis planejados. Então, lá eu projeto, atendo cliente, acompanho obra. Então, tá dentro da arquitetura. Mas fui mais pra essa área de atender o cliente. Gostei bastante. E acompanhar os sonhos dos clientes. Sim, sim. É muito legal. Principalmente isso. Conhecer a vivência de cada um. O jeito de cada um. É uma experiência muito bacana. Eu gosto. Tô gostando bastante. Vocês falaram um pouco já de grupo de jovens, tudo isso? Sim. O que mais? Como que é essa caminhada de fé? Porque o Dilson, dizendo que veio mais contigo. E aí, como vocês começaram a se comprometer com a igreja? Depois de... Já veio os filhos logo... Veio primeiro a Kessley, né? Um mês depois já veio a Kessley. É, veio a Kessley. Como é que é o engajamento de vocês na igreja? Então, sempre existia um engajamento, né? A princípio, quando nós namorávamos, a gente participava de grupo de jovens, como o Dilson falou, né? Estávamos sempre envolvidos em algum movimento na igreja. Até nos casarmos. Quando nós nos casamos, a gente continuou. Eu sempre fui de tocar na missa, cantar na missa, devido à formação em música, né? E também fomos nos envolvendo com outros movimentos pastorais, né? A gente fez encontros de casais, né? Chegou um determinado tempo da nossa vida, após alguns anos de casada, a gente precisa, sente a necessidade, né? Começa a haver alguns problemas na área da comunicação. E aí nós fomos buscar ajuda, e buscar essa ajuda na igreja. Então, assim, a igreja sempre esteve presente. O que mudou ao longo do tempo foi a maturidade, né? Nós amadurecemos na fé. E, assim, à medida que a gente ia vendo a importância e o papel da igreja na nossa vida, o quanto fazia diferença na educação dos nossos filhos, nós fomos cada vez mais nos encantando e buscando estar mais ali presentes, né? Como diferente da... Eu não tive uma criação na área cristã. E, quando eu conheci a Keller, eu via nela uma mulher de caráter e o desejo de ter uma família cristã. Porque eu percebi que a caminhada dos filhos na caminhada cristã, ela é muito favorável para a educação dos filhos. Você educar os filhos na caminhada cristã é muito importante. E era claro isso para mim. Os valores, né? Tudo aquilo que você quer ensinar, passar para os filhos, a igreja, ela traz muito para nós, né? Nos ensina muito. No entanto, que quando a Cass começou, ela foi coroinha. Todos os três foram coroinhas. Quando ela saiu das caminhadas de catequese coroinha, era a fase que ela podia ter, né? Não ia mais na igreja, né? Mas, na graça de Deus, teve alguns anjos, né? Uns amigos que já encaminhou ela para um retiro, né? Para um retiro do grupo de jovens, né? E a gente ia apoiando. Apoiando, né? Ela falava assim, pai, me leva para tal lugar que era igual do grupo. Eu levava. Isso é muito importante. É, já era bem disposto. Eu falei assim, não, pode deixar que eu te levo. Eu acho que eu era assim, né, filha? Mas, porque eu ficava me preocupando muito com isso, né? Porque, em determinada idade, o jovem pode se perder. Começa a se envolver amigos. A gente ficava muito de olho nos amigos, né? Não é que a gente queria ser muito controlador. Era que eu tinha uma idade, tem regras. Tinha regras em casa. E para cada etapa da vida, né? Você vai ali dando uma certa liberdade. Porque eles próprios vão adquirindo esse aprendizado, né? E vão sabendo discernir entre o certo e o errado. E aí você vai liberando, né? Como diz, vai soltando as rédeas. É dessa forma. Então, era uma preocupação. Aí começamos nessa linha de pensamento em relação às coisas da igreja. E, claro, quando ele caminhou para o grupo de oração, ela começou a se envolver. O outro filho também se encantou, por causa que ela estava no caminhão. Uma vez ele foi no encerramento, no retiro. E ele se encantou. E queria saber mais. Ele era aquele menino que ficava no quarto, fechado, jogando LOL, essas coisas, né? E a gente tinha essa preocupação também. Aí, a partir do momento que ele viu a irmã na caminhada, ele sim caminhou também. E foi muito forte. E a Carol veio, né? Como? No embalo. Vamos lá. A Kessling e a Carol, o nome do filho do mês, tá falando? Isso, o Daniel. Ele se casou recentemente agora, né? Teve a benção do matrimônio. Que lindo. Casou-se com a Maria Elisa, que é uma benção também na nossa vida. Ele tem quantos anos? A Maria Elisa tem 21 e ele 22. 22. Isso. É um aninho diferente também. Que legal. Que legal. Então, os filhos vieram e a educação dos filhos, vocês já falaram. Algumas dificuldades vocês encontraram, assim, na vida familiar? Quais desafios vocês encontraram com filhos, tudo isso? Nós passamos, como toda família, né? Por etapas, dificuldade na área financeira, claro que tínhamos que trabalhar. Infelizmente, eu não conseguia, assim, permanecer o tempo todo em casa. Mas, quando eu estava em casa, eu procurava ser mãe, né? De verdade. Ser mãe no sentido, assim, de estar ali presente para os meus filhos. Então, eu sempre tive essa característica, né? E fomos, ao longo do tempo, assim, enfrentando essas batalhas. Aos poucos, evoluindo. Estão estudando, fazendo especialização. Consegui um cargo melhor. O Dilson também. Agora, em Cambé, as portas realmente se abriram para nós, né? Na área profissional. E foi, realmente, uma evolução ter ido para Cambé, ter começado a nossa vida lá. Porque, mesmo depois, quando nós nos casamos, a gente foi para Cambé, ficou um tempo. Acho que a Kessaline estava com quase um ano. Nós retornamos para Campo Morão e moramos por quatro anos lá, né? Depois, a gente veio e estamos novamente para Cambé e estamos até hoje. Mas, foi, assim, uma experiência de dificuldade também nessas áreas. Por quê? Porque isso influencia, querendo ou não. O que nos ajudou foi a base, que foi a fé. A fé nos centrou, a fé sempre nos ajudou a buscar saídas, mas boas saídas, vamos dizer assim. Porque, às vezes, você vai para um caminho que não é legal para a tua família, né? Então, a gente sempre estava ali direcionado pela fé. É uma coisa que eu lembrei agora, refletindo. Uma vez, eu vi, as pessoas têm sonhos na vida, né? De ter alguma coisa, né? De ter uma casa linda, de fazer uma viagem, conhecer lugares. Eu não. Nós, né? Idealizamos uma família cristã. Esse era o nosso sonho. No entanto, a gente não tem bens, assim, tão importantes. Porque o nosso ideal era ter a família cristã. A família que servia Deus. Isso era o nosso ideal. Sim. Muito bonito. É... Estou pensando aqui, diante dessas partilhas de vocês, que para isso acontecer, Gilson, foi necessário uma decisão. Sim. Uma decisão. Sem dúvida. E eu gostaria que você falasse um pouco, né? Sobre essa questão de decidir e decidir ter uma vida mais radical também. Sim. É interessante isso aí, né? Porque, como eu te falei, né? Eu não vim de uma família cristã, né? Meu pai... Eu tive meu pai... Aos 18 anos ele faleceu. E eu vi uma família destruída. Que a Ulisses ali destruiu a família, realmente. Se perderam, né? E aquilo lá ficou muito marcado em mim. Então, quando já tinha uma caminhada com a Keller, né? Já namorava ela nessa época, né? E aquele momento eu me perdi também, numa época, né? Eu passei um momento, assim, que a minha vida, ela praticamente parou. Porque meu pai, ele me deixou, assim... A perda do pai, ele foi uma perda dolorosa. Desestruturou a família, né? Desestruturou. Porque ele já não tinha uma família estruturada. Ainda perde o que tem, né? É. E quando nós casamos, né? Eu não queria deixar dessa forma. É interessante você falar isso, porque agora eu refleti isso aí, sabe? Eu quis criar uma família. Eu decidi... Decidimos juntos, né? Mas esse era um sonho meu, né? E decidimos juntos de ter uma família forte, cristã, construída na rocha. Não na areia movediça. Então, a prova está aí hoje, né? Veio a tempestade e a nossa casa não caiu. Porque ela estava no alicerce forte, estava na rocha. É uma reflexão mesmo, né? De depois falar dessa forma aí. Isso é uma mensagem importante disso, porque nós corremos o risco, e hoje o mundo moderno é um pouco assim, de nos fazermos vítimas das coisas que acontecem na nossa vida. E, por isso, deixar de tomar decisão. Sou um pobre coitado, sou esquecido, sou marginalizado. Eu sou... Vítima da sociedade. Vítima da sociedade, do sistema. Minha família teve tal problema, não vivia fera, pais separados. Por isso eu ajo assim, né? Tinha gente viciado. E aí é como se eu tivesse direito só de sofrer e de fazer maltratar os outros, né? Então, isso aí mostra que, claro, a gente tem que contar com a graça de Deus. Sem dúvida. E vocês conseguiram, estão permanecendo nessa graça até hoje, porque Deus encontrou algo essencial no coração de vocês. Que é a disposição interior, né? Se, pra Deus agir no coração de alguém, precisa encontrar uma abertura, que é a disposição, a gente chama isso, né? Se não tem disposição da pessoa que enxerga um bem em fazer aquele bem, não vai fazer. Então, você enxergou. Que a família cristã, essa é a melhor coisa que você podia dar pra sua família. E aí você falou, eu quero isso. E aí Deus veio e deu a graça. Agora, tem muitas pessoas, ou nem enxergam, ou enxergam, mas não querem. Então, é isso que a gente tem que rezar muito pelas famílias. Sim, com certeza. Porque sim, a família cristã é algo maravilhoso, porque dá base pra família, ter dignidade, ter respeito, ter amor, né? E crescer como família, dar frutos como família, mas sim, não tem a disposição do coração pra isso. A vontade, e hoje a doença nossa tá na vontade. Do mundo moderno, é triste, né? Eu me recordei de uma live que eu fiz há um tempo atrás com a irmã, e acho que foi alguma pergunta relacionada... Irmã Nádia. Irmã Nádia. E era alguma pergunta relacionada à educação dos filhos. E aí ela me recordou isso que eu havia dito, porque eu nem lembrava que eu havia falado, e eu encontrei isso aqui em vocês. Alguém perguntou assim, sobre educação de filhos, aí eu me recordo que a resposta foi, gente, a gente costuma com aquela frase, ah, eu educo o filho pro mundo. Não, a família cristã, ela educa filhos para o céu. Para o céu. Isso é o mais importante. Então, quando você, Dilson, falou da questão de bens, a gente entendeu tudo. O tesouro não é aqui. Nossa, que testemunho lindo. E é importante dizer também que nós, enquanto família, nós passamos, como todo mundo, né, por situações difíceis. Sim. Principalmente no campo financeiro. E quando você passa por situação financeira difícil, normalmente você fala assim, ah, eu não posso fazer isso pro meu filho. Ah, eu queria dar uma roupinha melhor, um calçado melhor. Tá tudo bem. Tá tudo bem, gente. Até eu brinquei esses dias com uma parente nossa que ela tem um menininho pequeno e ele se diverte muito com uma caixa de papelão. Aí eu falo assim, às vezes a gente tá tão preocupado de dar um presente pro filho, né, um presente que tenha um valor, digamos, material, e a criança se envolve e é feliz com uma caixa de papelão, entendeu? Então é no sentido realmente de você viver os momentos, né, nós tivemos a graça de morar por um tempo em área rural, né, com os meus pais, e foi assim a infância, eles relatam, né, a minha filha pode falar um pouquinho sobre isso, eles relatam assim a importância, o valor que teve na vida deles, essa experiência. Esse momento. É, mas a Keller decidiu, tá, ela saiu de um concurso em Camorão pra fazer isso após a vinda da Carol. Os três, já tava difícil os três, numa situação complicada de educá-los, tinham que deixar na mão dos outros, e ela falou assim, não, eu decidi, vou criar meus filhos. E realmente a gente veio, né, ter a oportunidade de diminuir uma chácara, de diminuir nossos custos, e eu passei a trabalhar na cidade. E ela criou os três dessa forma. E a gente criou na simplicidade. Aí depois de um tempo, quando a Carol, os outros dois ficaram mais independentes, daí ela começou, né, falou assim, agora eu vou seguir na minha vida profissional. E aí onde que ela entrou, né? Ela voltou. Voltou, entrou na, ficou no tempo na PMI, já logo entrou na PAI, que tá até hoje. Beleza. Vamos deixar a Kessy nem falar um pouco. Kessy, sobre essa educação dos seus pais, o que que é marcante? Pode puxar o microfone um pouquinho mais pra você? O que que é marcante? Assim, você pode falar um pouco da infância, como que vocês eram, você, seu irmão, Daniel, né? E a Carol, e depois desses valores cristãos, o que mais te marcou? Mas e aí, como, antes vamos falar um pouco das travessuras, o que que vocês gostavam de fazer como criança? Como criança, vem cá no barro. Primeiro, eu sempre falei pros meus pais que, pra mim, toda criança tinha que morar numa chácara. É verdade, eu sempre gostei desse sítio também. É muito bom a infância. Lá eu falo que foi a melhor fase nossa. A Carolzinha era muito novinha, era muito bebê. Então, ela não convivia assim, tanto que a gente, a gente mais cuidava dela, né, mãe? Sempre cuidamos, mas a questão de brincar no sítio e, né, ficar descalço, colocar roupa e ir pra terra, brincar, essas coisas. Ela não tinha tanto isso, porque ela precisava ser cuidada. Mas, eu não era muito, né, de assistir TV, de ficar no computador, de celular. A gente gostava muito de brincar. Eu acho que o sítio também ajudou muita gente na alimentação. Sim. Na alimentação. Aprenderam a comer de tudo. A gente, nós, os três, nunca teve problema de comer nada, assim, de falar assim, não gosto. Até o meu pai, ele sempre ensinou pra gente, ele sempre ensinava que você não pode falar que não gosta sem experimentar. Então, às vezes, a gente fazia birra, aí depois ele ia fazer, não, vocês experimentam depois. No final, normalmente, né, pai, a gente sempre, sempre adorava e comia. Sempre dava certo. E foi isso. Uma coisa também, posso falar dos filmes? Sim, claro, deve. Uma coisa que me marcou muito, que eu levo comigo até hoje, meus pais sempre ensinou nós três a não ter necessidade, quando for ver um filme, algo na televisão, não ver cenas sensuais, cenas de beijo quente. Essas coisas, eles sempre passavam. E, pra gente, era normal. Como a gente foi educado desde criança, sim, a gente sempre aceitou, né? Eu acho que a gente nunca questionou. E ela foi, assim, comigo, com o Daniel e com a Carol. E eu fui ficando mais velha e eles foram, né, assim, fui criando maturidade, tendo que me cuidar de mim sozinha, né? E eu levo isso comigo até hoje, né? Eu vou, às vezes, no cinema, ou eu tô assistindo alguma série, alguma coisa sozinha, eu tô lá ou com o controle, ou eu tampo o olho, né? Eu acho, assim, o que você não deixa entrar, eu acho que preserva a sua pureza, né? Essa parte, assim, eu acho que ajuda e eu tenho certeza que isso foi uma das coisas que mais ajudou a Carol. Porque o mundo tá muito sexualizado hoje, né? Então, preservar dessas maneiras, a gente já tá vulnerável a muitas coisas. E a gente ainda, nós mesmos... Não se policiar, né? Não se policiar... Fica pior ainda. Fica pior, exatamente. É interessante isso que ela tá falando, porque, assim, algumas pessoas questionavam, falavam assim, Keller, mas se eles não aprendem com a TV, eles vão aprender com... na escola, vão aprender no mundo. Eu falei, não, eles vão aprender comigo e com o pai, né? No sentido de que a gente tinha, assim, um diálogo com eles sobre a questão da sexualidade, sobre o respeito, a gente tinha. Obviamente que cada coisa no seu tempo, né? Cada assunto a ser abordado numa etapa da vida. A própria palavra de Deus nos diz, né? Um tempo para cada coisa debaixo do céu, né? E, então, a gente tinha esse cuidado, sim, de selecionar um filme com mensagem, um filme evitando essa sensualidade, essa sexualidade precoce, né? E, até como exemplo disso, ocorreu um fato, né? Que uma vez... uma não, várias vezes, né? Com ela, com a Carol também. Com o Dani, eu acho que não me recordo, assim, dessa forma, mas... De vir autorização para eles participarem ali de um curso, alguma coisa sobre a educação sexual, né? Como eu sou professora e eu tenho, assim, acesso a certas abordagens, então eu via que aquilo não seria, assim, algo positivo na vida deles, né? Não iria contribuir para o crescimento deles. Então, eu não assinava autorização para eles irem na escola. E eu fui questionada por isso, inclusive por profissionais, né? E eu repeti a minha fala. Eu dou essa educação para a minha filha. Porque, daí, as pessoas falavam assim, mas... Você não ensina, daí vai aprender... Porque eles têm aquela mentalidade, assim, do passado, né? Sim. De que, ai, a mãe não conversava, então, daí eles vão para o mundo e eles vão fazer a coisa errada. Eu falo, não. A gente vai educar no tempo certo, né? Sim. Então, eles não participavam desses momentos, assim, dessas... Educação... Encontro de educação sexual na escola. Evitava-se. A maioria estava ali presente, mas eles não, né? É, na época eu até ficava um pouco brava, né, mãe? Porque eu não queria ser diferente, ficar isolada. Eu ficava envergonhada. Mas, hoje, eu entendo. Eu falo que tudo na adolescência, na infância, que em algum momento eu fiquei brava com meus pais. Hoje eu agradeço muito que evitou eu quebrar muita cara na vida. É, normalmente os filhos acham os pais chatos mesmo, viu? Nessa adolescência, na juventude. Só depois que a gente vai entender que esse amor, né, dos pais é cheio de cuidados. Sim. E medos, claro, com as situações do mundo. Então, eles querem impor limites. Só que depois, só quando a gente vai amadurecendo mesmo, pra gente agradecer. Eu também agradeço minha mãe por muitas coisas. Apesar de ter sido meio travesso na juventude ali. Mas eu sou muito feliz e padre hoje, religioso, porque minha mãe teve uma importância muito firme ali na educação, né? Uma importância muito grande, porque foi firme na educação, né? Sim. Diga, diga, Cassi. Que eu lembrei de uma coisa. Na época do sítio, além de brincar muito, né? Ia pra escola, tudo igual criança. Eu, hoje, eu achava muito legal a forma que a minha mãe e meu pai educavam a gente, se vocês quiserem falar um pouco. Que eu achava muito educativo, né? A gente gostava muito supernani, não sei se vocês conhecem. Nós fazíamos um método, assim, de incentivos, né? Então, como eu era professora na época, eu trazia algumas coisas de escola. Eu tinha o meu momento mãe, meu momento educador ali, né? Aí eu colocava ali na parede uns cavalinhos, eu falava assim, ó, se ajudou, o cavalinho vai subir um nível, né? Então, eu fazia assim, por etapas. Chegou lá em cima, vai ganhar uma bonificação. Uma recompensa. Uma recompensa, exato. Ah, brigou com o irmão, desce duas casinhas. Era assim, né? Nossa, que legal. Sim, e tinha também a questão da relação entre eles. Porque filhos, né? E tinha minha irmãzinha também, minha irmã, a Sara, né? Hoje ela também tem a idade da minha filha. Mas ela... Eles tinham ali aquela convivência. E, às vezes, tinha os conflitos entre eles. Eu falava assim, então, agora... Cantinho da... Vai ficar lá no cantinho pensando. Vai pensar por tanto tempo o que você fez pro seu irmão. Agora vai pedir perdão. Eu e o Dilson, nós alinhávamos esse mesmo pensamento e esse comportamento com eles, né? Nossa, Keller, você falou algo fundamental. Estar alinhado com o esposo. Isso é muito importante. Então, vocês trouxeram assuntos essenciais pras famílias, né? De hoje em dia. Que, às vezes, por exemplo, falar sobre sexualidade é um tabu. E não é, gente. Tá tudo bem os pais falarem sobre isso. Porque, se os pais não puder falar, na verdade, vai aprender de forma desordenada. O mundo nas redes sociais vai aprender de forma desordenada. Sim. E tudo isso que vocês estão construindo, que é muito lindo, parte também dessa decisão de ser incompreendido, de ficar excluído, de ser questionado. Então, a família cristã, né? Quando ela toma essa decisão, ela assume também essas consequências de ser firme diante dos questionamentos. Porque, se a gente não tá firme, vem um questionamento. Ah, é verdade. Será que eu tô fazendo a coisa certa? Não? Tô alinhado com o meu esposo. Tá tudo certo. Sim. E vai pra frente. Né? Exatamente. É não se preocupar com o que as pessoas dizem. E também, uma coisa importante, sabe? É não dar a importância ao número. Sim. Porque, às vezes, você fala, nossa, eu faço parte da minoria. Não tem problema. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Se eu tenho convicção de que isso é algo que Deus quer pra minha vida, pra vida da minha família, tá tudo bem ser a minoria. É o que Deus acha de nós que importa. Sim. Como a Kelly decidiu ser mãe, né? No momento, lá, saiu do concurso. E a gente vê pessoas que vêm comentar com a gente, que falam que não quis trabalhar, quis ser mãe. Eles são questionados pelos familiares. Já vários casos, já conhecidos da gente, né? Que comentam isso aí. Então, realmente, se cobram, né? E, realmente, a minoria. E cobra dos dois lados, viu? Quem quer trabalhar é questionado? Que precisa? E a importância de ter a mãe na criação dos filhos em um determinado momento, somente quando é criança, na formação da personalidade, é muito importante lá pra frente. Sim. Na formação, por exemplo, né? Da vida cristã. De ir pra igreja, por exemplo. Às vezes, a família não entende porque o filho não vai pra igreja. Algum momento se perdeu. Sim. Né? Acho que é uma crítica, assim, né? Até momentos... É delicado tocar nisso, né? Mas, às vezes, pode ser... Você precisa. Olha, nós já começamos a falar um pouquinho dela, da Carol, nas entrelinhas. Infelizmente, aconteceu, e os que estão nos acompanhando sabem disso, no dia 19 de junho desse ano. É uma tragédia na escola de Cambé. E é onde veio acontecer a morte da Carol e do Luan, né? E aqui nós estamos com a família da Carol. Então, nós queremos olhar agora também um pouco pra Carol e essa história da Carol, vocês apresentarem a Carol pra nós, porque, apesar de ser uma tragédia, Deus escreve certo por linhas tortas, tem esse ditado popular, e que é uma verdade. Sim. Por maldade de uma pessoa, Deus ilumina tantos jovens hoje, tantas famílias, através do testemunho de vocês e através do que vocês contam do testemunho da Carol. Então, nós queremos escutar um pouquinho agora também, essa apresentação de quem é a Carol, qual a caminhada dela na igreja, como que ela vivia os sacramentos, depois ela quer se falar um pouco do grupo de jovens. Sim. Quem é essa jovem Carol que nós estamos vendo aqui na televisão, com esse sorriso, ao lado dela o Luan, que foi o seu namorado, né? Fala um pouquinho pra nós agora, vamos entrar aqui nesse fruto da família de vocês, que é a Carol. Bom, eu vou contar um pouquinho, então, brevemente a história dela, né? Sim, sim. Eu fiquei grávida, nós ainda morávamos em Campo Morão, no ano de 2005, aconteceram nesse período muitas tribulações na nossa vida, né? E, inclusive, foi quando eu tomei a decisão de deixar o meu concurso. Então, nas três gravideis eu tive a graça de, no início ali, na fase inicial deles, da vida deles, estar presente em casa. Depois eu tive que retornar ao trabalho, né? E com a Carol não foi diferente. Mas quando eu engravidei, eu já tinha ali, tive alguns problemas com sangramento na gestação, precisei de alguns cuidados, né? E, devido ao concurso também, e pela questão financeira, como eu havia dito, o meu esposo, ele acabou indo pra Cambé, né? E eu fiquei pra trás, fiquei quatro meses indo, de 15 em 15 dias, pra ver ele e o nosso menino, né? Que ficou com ele morando na chácara lá dos meus pais. Nesse período, a Kessling tava terminando o estudo, eu tive que fazer esse sacrifício de ficar em Campo Morão, grávida, né? E com a Kessling pequena. Então, foi também um período difícil pra nós. Isso tudo pra não perder o direito, né? De ter uma licença, maternidade e tudo mais. Então, esse início foi bastante atribulado. Quando a Carol nasceu, ela nasceu em Londrina. Então, ela é londrinense e morávamos em Cambé. Teve uma infância, assim, muito... Eu acho que você tem que falar um pouquinho da tribulação da gravidez. Da gravidez? O que aconteceu na gravidez? O que aconteceu? Tá. Bom, além disso, né? Além de ter ficado em Campo Morão esse período, né? Eu fiquei em... Quando eu fui pra Cambé, passei por alguns exames e recebi o diagnóstico de que... Na barriga ainda, né? Na gestação. Oitavo mês de gestação, a Carol tinha um problema no desenvolvimento do rim. De um dos rins. É uma má formação mesmo. E... Aí, tá. Tenho até o zame em casa, até hoje. Quando eu descobri, assim, eu fiquei muito... Na época, assim, muito abalada. Mas a minha fé, ali, eu já era uma mulher de fé, né? Nesse período. Isso em 2005, né? Em 2005. Graças a Deus, né? Deus me deu a graça de ter um olhar focado na minha fé. E eu comecei a buscar a intercessão de São João Paulo II. São João Paulo II, que morreu, se eu não me engano, em abril de 2005. E a Caroline iria nascer em outubro de 2005, né? Então, no mês de setembro, início do mês de setembro, a gente já começou, né? Uma campanha de oração, na família. Mas, aquela convicção de mãe, né? Eu acredito muito na intercessão dele. Ele, pra mim, é um santo. Né? Eu não sabia que ele ia ser declarado santo posteriormente, mas eu já tinha essa fé, essa certeza. E comecei a pedir. Então, quando ela nasceu, foi muito difícil, né? O momento do nascimento dela. A gente teve que ficar no H1 tempo, daí não tinha vaga. Por fim, acabou nascendo na maternidade. Então, ficou no hospital. E a primeira coisa, tiraram ela de mim e sumiram com ela. Eu falei, meu Deus, cadê minha filha? Cadê minha filha? Aconteceu alguma coisa com ela? Cadê? Eu quero saber. Demorou. Aí, eles estavam realmente analisando se ela ia conseguir, né? Funcionar o rim, né? E tudo mais. Por fim, quem acabou vendo ela pela primeira vez foi o Dilson. Por isso que ele quis... Exatamente. E foram feitos os exames e realmente nós recebemos a graça da cura. Ela ficou com os rins perfeitos. Milagre. Então, esse já foi um testemunho de... Logo no nascimento. Milagre no nascimento. E por isso, o nome Caroline com K, né? Isso. Pra chamar de Carol mesmo. Carol, pois o nome de João Paulo II, Carol Voitila. O Dilson queria outro nome pra ela. Ele queria pôr o nome de Kathleen, porque a intenção era colocar o nome das meninas com a letra K. E aí, devido à interseção de São João Paulo II, a gente escolheu Carol pra homenageá-lo. O Carol Voitila. Isso. Ah, que legal. Interessante saber isso. E aí, a Carol cresce, graças a Deus, já nesse berço familiar cristão. Sim. E quais... Como que a gente pode ver o crescimento dela na virtude? Como que ela é na igreja? O que que ela fez, a Carol, pra crescer na sua fé pessoal? Como é que vocês viam a Carol crescendo? Desde pequenininha, ela tinha os exemplos na família, né? A gente sempre foi uma família que procurou fazer as orações nas refeições, ensinava oração antes de dormir, levava pras missas, ela participava de momentos, ah, eu preciso de alguém pra vestir de anjo. Tava lá a Carol, né? Então, ela já tinha essas participações e essa vida, a rotina na igreja, né? E a Carol era uma menina muito carismática. Uma criança, assim, que carregava um sorriso, uma alegria e um amor muito grande por crianças, né? Tinha um dom, né? Tinha um dom. Tinha um dom. Tinha um dom de que ela tinha... Não tinha crianças, crianças se apaixonavam por ela. Todas. Não tinha uma criança que não gostava da Carol, né? E aí, a partir disso, ela foi, assim... É interessante isso, porque ela... Amigos mesmo, da idade dela, ela não tinha muitos. Eram poucos amigos, né? Mas eram amigos tão fiéis que, até hoje, lembram dela com tanto carinho, com tanto amor e sofrem, assim, pela saudade, né? Como nós sofremos também, e... Mas ela foi cativando todos ao redor e foi muito se espelhando nos irmãos, né? Então, eu gostaria até que a Kesslin falasse um pouquinho sobre essa questão da ida dela para o grupo. É, mas tem a parte do coroinha, né? Que ela foi muito atuante como coroinha. Desde que idade ela começou a servir no altar? Olha, ela entrou no coroinha, ela tinha em torno de sete anos, por aí. É, ela fez a catequese. Nós somos da paróquia Matriz Santo Antônio, em Cambé, né? Padre Luciano, nosso querido padre, Padre Pedro, Padre Toninho. E a Mãe do Divino Amor é a capela onde nós participamos. Então, a Caroline, ela fez a catequese, coroinha, tudo dentro dessa capela. Mas o grupo de oração que o Daniel e a Kesslin participam é o Ilume. Em outra capela, a Santa Terezinha. É a capela Santa Terezinha. Ela fez a primeira comunhão dia 13 do 5, né? Guarda essa data, 13 de maio. 13 de maio. 13 de maio. Ah, e detalhe, ela nasceu dia 7 de outubro. Eu esqueci de mencionar essa data importante. E eu fiquei muito triste na época, porque eu queria que ela nascesse dia 12 de outubro. Dia de Nossa Senhora era parecida. Mas eu nem me liguei. Depois que passou, falei, gente, ela nasceu dia de Nossa Senhora do Rosário. Então, Nossa Senhora está na vida da Carol. Sim, sim, sim. Dos três, ela era mais, assim, bem inocente, tá? De pureza. É. De impureza. Não tinha malícia, assim, sabe? É. Ela demorou, assim, acho que aos 15 anos, assim, que ela foi começar a ter um pouco mais de malícia. Até os irmãos queriam protegê-la. Fala um pouquinho, Kesslin. Vamos lá, Kesslin. Vamos lá. Não é que você seja mais travessa, mas ela era mais pura, no caso. Mas, então, eu tinha falado de pureza, né? Os meus pais, eu lembro que os meus amigos iam em casa, até algumas amigas dela, e eles falavam, assim, nossa, o maior defeito da minha irmã, defeito, né, entre aspas, era que ela era muito inocente. E eu escutava muitas pessoas falar isso dela, só que eu não me incomodava, porque eu sabia o quanto era bom. Só que daí tinha essa questão da superproteção, né? Eu sempre era muito preocupada, eu protegia ela muito. Até teve uma época que a gente fez vôlei juntas. E fomos viajar juntas pra competir. E eu ficava ali toda hora cuidando dela, e meu treinador colocou a gente em quarto separado, eu fiquei desesperada, meu Deus. E era normal, assim, não tinha o porquê eu ficar, mas por conta dessa inocência, essa pureza. Hoje, eu entendo realmente que era algo bom, mas na época eu até conversava com meus pais, eu falava, mãe, a Carol tem... Ficar mais esperta pra vida. Eu tô muito preocupada pela idade dela, né? E hoje eu vejo quão Deus preservou isso nela e quão foi bom, assim, ela... Até pro relacionamento dela. Eu olhava os dois e falava, gente, parece dois amigos ali, crianças. Era bonito. Porque eles sabem quem quer namorar. Não, era realmente bonito de ver. Eles eram muito parceiros e realmente viviam um namoro santo. que a gente aprende dentro da igreja e hoje muito quase ninguém vive, né? Sim, sim. Poucas pessoas buscam. Que é realmente a fase do se conhecer, de ser amigos. E eu via muito isso nela. E como é que foi? Em relação ao grupo, né? Eu e meu irmão já participávamos. Como meus pais disse, meu irmão foi, né? Eu fui primeiro, depois ele foi, mas acabou que ele deu continuidade e eu fiquei um pouquinho pra trás por influências ruins, né? Esse é o grupo de jovens do Ilume. O meu grupo é o Ilume. Que existe até hoje. Existe até hoje, eu ainda estou lá. Aham, que beleza. Inclusive, sou do Ministério de Música. Ah, que beleza. Então, um abraço pra todos os jovens do Ilume. Que Deus abençoe vocês. Inclusive, saudades deles. Então, meu irmão já estava, eu já estava. Minha irmã chegou a uma idade que ela já podia estar também. E surgiu uma espelha de oração e eu vi a empolgação dela de querer servir e tudo mais. E daí eu falei, não, Carol, faz essa experiência que você já vai poder fazer os encontros, toda a preparação, porque a preparação na nossa época demorava em torno de dois anos, né? Era o Perseverança ali, tinha os módulos básicos, toda essa parte de preparação pra você realmente ser servo. E ela fez a experiência. Você tem a data, mãe? Quando ela fez? Você lembra? 2017, né? 2017. 2017. Isso mesmo. Quantos anos ela tinha? Então, 2017, acho que tinha 12. 12 anos. 12 pra 13 anos. Ela era novinha. Bem novinha. 7 de outubro de 2005. E ela servia no grupo? Então, depois que... Em 2019... Isso, ela terminou, deu o eis-me aqui dela, super feliz, ansiosa, e eu e meu irmão sempre acompanhando, né? Ela começou a servir. Então, ela fez parte de alguns ministérios, o teatro, ela fez bastante parte, fez bastante encenações. Ela sempre era colocada pra encenar como Nossa Senhora, como uma santa, porque, né? Santa Terezinha. A questão do sorriso dela. Muito expressiva. O carisma dela, assim... Nossa Senhora do Sorriso, inclusive, ela fez também uma encenação. Que apareceu pra Santa Terezinha. Isso. E sorriu pra Santa Terezinha. Ela mesma, e não precisava nem encenar, né? Porque era a própria Carol ali, era natural dela, então era tranquilo. Aí, ela também... Ela foi pro teatro, né? E depois ela foi pro Kids. Foi cuidar das crianças, como meus pais disse, ela sempre gostou. Era o maior carisma mesmo. Muito de criança. Tinha facilidade. Eu dou. Sim. Muito. Eu lembro, na nossa rua, tem um monte de criança. E ela era a mais alta, né? Aquele monte de criancinha e ela lá no meio. Lá no meio das crianças. E um dia eu até perguntei pra ela. Falei, Carol, você não tem vergonha, né? Você já tá na fase da adolescência, quase, né? Pra adolescência. Olha, a irmã, né? Em vez de... Incentivá-la. Incentivá, né? Mas é nessas coisas que eu falo, que a Carol me ensinou muito. Por isso que eu conto. E ela falava, não, Tato, eu gosto, eu gosto... Ela me chama de Tato. Me chamava de Tato. Eu gosto de estar no meio das crianças, gosto de estar com eles. E ela realmente não ligava, né? Ela sempre era a mais alta, a mais velha. E feliz ali, brincando. E aproveitou. Aproveitou. Até na fase do namoro, né? Ela ainda continua cuidando das crianças no Kids. Isso mesmo. E vocês... Você era da música? Ela era do Kids? Qual o testemunho que você vê que ela dava pro pessoal ali no grupo de oração? Sim. Então, em relação... De jovens, né? É. Em relação... A nossa convivência, no momento do grupo, a gente não tinha. Porque ela ficava com as crianças e eu ficava ali na música. Inclusive, o Luan, quando começaram a namorar, ele participava. E mesmo ela no Kids, ele estava lá conosco participando do grupo. Ok. Mas, nos momentos de abastecimento, que era quando a gente se preparava pra servir, nós estávamos juntos. E eu sempre sentia nela, assim, ela sempre falava, né? O que Deus colocava no coração dela, o que ela pensava também. E eu via o desejo dela da conversão dos jovens, da vida de oração, da importância. Ela falava muito da confissão também. Gente, a gente precisa estar confessada. A gente precisa estar rezando, estar em unidade. Então, eu sempre vi muito ela falando isso nos abastecimentos. Além do que Deus falava pra ela, eu via muito essa pureza no coração dela, assim, desse desejo, né? Esse desejo daqueles servos, daquelas pessoas que estão ali, vivessem verdadeiramente pra trazer pessoas para o céu. Até teve um abastecimento que perguntaram pra cada um, né? Por que você está no grupo? Porque, querendo ou não, a gente que tem vida na igreja, a gente não pode viver da emoção, né? Senão a gente sai. Que é o que acontece com muitos. Principalmente a gente vive na RCC, faz a experiência de oração, vive o momento de fogo. Mas esquece que depois tem o momento das batalhas e da parte racional mesmo. Está ali por amor, por decisão. Eu falo que estar na igreja, ali viver a fé tão bem, é uma decisão. E perguntaram pra cada um pra gente relembrar isso. E ela falou porque queria levar almas pra Deus. E eu também, né? Coloquei, eu até tenho... Eu ganhei de uma amiga muito querida e um amigo que são servos do grupo até hoje, um quadrinho. Que estava escrito assim, meta ser de Deus. Que eu gosto de colocar as coisas assim pra eu visualizar. E daí foi uma fase que eu estava passando... Estava difícil pra mim, fase de adolescência. E daí eles falaram, ó, já que você gosta disso, vou te dar esse quadro. Então eu não sei se a minha irmã também via o quadro e ajudava, porque a gente sempre dividia o quarto. E eu lembro que ela falou que era levar almas para Deus. É incrível, incrível. Ouvindo esse testemunho sobre a Carol. É interessante porque enquanto todo mundo, naquela visão externa, às vezes tinha esse olhar de inocência. Mas, na verdade, ela já tinha uma maturidade muito grande em se preocupar com aquilo que era essencial. Que é a conversão da alma. Que lindo. E eu vou falar, assim, desculpa, quem estava com vergonha, né? Pode ficar tranquilo. Mas falar da minha irmã, nossa, eu fico muito feliz. Porque eu que buscava ela, levava ela, acompanhava ela e dormia com ela, né? Até, às vezes, ela me chamava pra rezar. Aí eu estava com muito sono, eu falava, ai, Carol, já rezei. Olha, eu fiquei errado. Hoje eu vou dormir, eu lembro dela me chamando. Eu falo, nossa, que errado que eu fazia. E eu sempre via ela rezar. Ela podia estar cansada que fosse. Ela estava rezando. Ela ia rezar. Ligava pro Luan. Se o Luan já estivesse dormindo, né? Aí ela rezava sozinha. Mas, normalmente, os dois sempre estavam em ligação, rezando. E até as próprias pessoas da igreja. Porque a gente, mesmo sendo cristãos, nós temos nossa parte humana. Sim. E, às vezes, eles criticavam, assim, o jeitinho. Sabe quando a Carol ia falar desse, falava, ai, de novo, tipo, fazer aquela cara? Eu via... Que ela era bastante detalhista, né? É, faladeira e tudo mais. Mas na inocência dela, na pureza. Até eu, às vezes, ficava... Carol, e hoje, mais uma coisa que ela me ensinou, sabe? A paciência, a pureza, realmente respeitar. Porque aquilo que ela estava falando era da alma dela, do coração dela. Hoje, eu entendo muito, muito mais. Perfeito. É isso mesmo. E vamos falar um pouco do Luan. Porque a gente começou a falar do Luan, que rezava junto, tudo. Como é que começou esses dois jovens a caminhar junto, vir a namorar? Fala um pouquinho também quem que é esse jovem, o Luan. Bom, eles já estudavam, né? Juntos. Juntos, assim, na mesma escola, período. E depois passaram a estudar na mesma sala. E ela foi manifestando ali já um certo sentimento. Porque ele já gostava dela, já estava apaixonado, né? Ele tinha que idade? Luan é um ano mais novo que ela. Quando começou tudo, acho que ele tinha ali 14 e ela 15. Começou a alimentar um sentimento. Mas demorou, demorou de fato, assim, pra... Na verdade, ela já tinha quase 16, né, amor? Ela já ia fazer 18 agora, eu estou até um pouco confusa. É porque teve um período da pandemia que deu um tempo ali, sabe? Nesse processo de namoro. A gente até falava assim, nossa, ainda bem que foi a fase que ela queria namorar e a pandemia... Entrou a pandemia, entrou a pandemia. É verdade. A pandemia foi sair de casa. É isso mesmo. Mas era bonito, porque nesse período, mesmo ela manifestava, assim, esses sentimentos pelo Luan, mas ela não falava ainda de namoro. Ela falava que ela estava gostando. Só que ela tinha dúvidas, né, amor? Por conta da disputa ali, né? É que tinha alguns pretendentes, né? Tinha alguns amiguinhos, que também eram da igreja ali, né? Frequentar a nossa casa, né? Eles iam direto da nossa casa e falei assim, opa, isso aí já é um... Partidão. Um partidão lá, né? Mas aí ela escolheu outro, né? Aí ela foi escolher exatamente um que a gente não conhecia, que era o Luan, né? E a gente até ficou com um certo olhar de cuidado, né? Quem é esse Luan, né? Por que o Luan e não os outros que você já conhece? Aquele cuidado excessivo de pai e mãe, né? E de fato, eles começaram a se aproximar e ela vinha. Então o pai dela conversou, falou, filha, ó, dá um tempo, né? Você ainda está com 15 anos, não, 16 anos. Vamos esperar mais um pouquinho, né? Vai fazer 16, espera fazer 16, e... E aí ela foi, foi, aguardou, aguardou. Até que um dia ela chegou, e agora, pai, eu posso, né? O pai dela conversou comigo, né? E tal, tá bom. É que daí eles marcaram a data, né? De... Conversar. De conversar. É. Que fofo. Marcaram a data, né? Pra ele, ela pediu autorização pra ele começar a frequentar a nossa casa. Isso, ele foi uma vez como amigo, foi em algum churrasquinho de amigo, né? Churrasquinhos. Ele frequentava. Quando eu ia levar ela, eu falei assim, o Luan vai estar lá? Ela, vai, pai. Vai, olha, olha, hein? Pode dar beijinho, a gente brincar. Mas dava risada, assim, né? Ai, mãe, não tô namorando. Mas é, aí, então, o Luan passou pras provas de fogo. O irmão ameaçou, a Kessy ameaçou. E aí, Kessy, como é que é isso? Olha que maldade. Como assim, gente? O irmão no churrasco deu um susto nele, pegou um facão, sei lá. O Daniel. O Daniel. O teu calmo? Você toma juiz com a minha irmã? Foi engraçado, ele desconta. Na verdade, ele conta que fez uma brincadeira com ele. Eles estavam no churrasco, daí ele tava lá com a faca cortando a carne lá. Aí ele bateu, assim, na mesa. Quais são as suas intenções com a minha irmã? Tadinho, ele levou um susto, arregalou o olhinho. Aí, brincadeira, brincadeira. Foi só um susto mesmo. Mas aí ela marcou essa data, chegou, falou, falou, pai, eu tenho interesse e tal pro Luan. Falei, aquele rapazinho assim, assim, mas é muito magrinho pra você, não sei. Mas eu só na brincadeira, né? Brincando com ela, né? Então, pai, é esse aí mesmo, tá? Aí ela marcou dele vir em casa dia 13 de 5 de 2022. Mas ela marcou isso uns seis meses, assim, bem atrás, né, amor? Mas a data do dia 13 de maio é porque ela queria oficializar o namoro dela no dia de Nossa Senhora de Fátima. Isso. E aí, de fato, ele veio e oficializaram. O dia que ele pediu ela em namoro, ele levou flores, comprou chocolate. Essa coisa toda de menino romântico, menina romântica, né? A mais velha ali também faz. O Genro também, né? O noivo, o Miguel. É legal que eles comemoravam, né? Cada mês, né? Que fofo. Comava o quarto, colocava bexiga no seu nome. Coraçãozinho pendurado pra todo lado. Eu trabalhava em home office, aí o Luan chegava assim, eu atendia ele, né? Eu já sabia já, né? Só abria a porta, não falava nada. Falei, vai lá. Ah, hoje em dia é esse. É, hoje em dia é esse. Já tava tudo combinado, né? Vai lá, derrumava tudo, né? Nossa, era interessante. E foi assim, mas foi um período muito bonito, porque nesse tempo de preparação para o início do namoro, ela ficou em oração. E ela dizia pra mim, mãe, antes dela ter certeza, pra ela ter certeza que era o Luan, ela começou a rezar, né? Ela falou, mãe, eu tô rezando pra Deus me mostrar se é ele mesmo, né? Então isso que chamou muito a nossa atenção, sabe? E depois que eles iniciaram o namoro, como foi no dia 13 de maio, tudo mais, ela já, ela era muito aberta com o Luan. E eu percebia essas conversas, escutava essas conversas dela com ele. Às vezes eu ficava assim, de cantinho, como quem não quer nada, mãe que tá cuidando, né? Pai também. E a gente ficava com esse olhar, assim, um pouco de proteção, mas no sentido de ver quais eram as intenções dele também. E ela dizia pra ele, olha, Luan, eu quero um namoro assim, assado. Eu quero um namoro casto, né? Meus pais vão colocar regras. E de fato, ele veio conversar com você, né? Isso, né? Colocamos as regras, né? Um fato interessante do... Fato não, né? Uma coisa interessante, assim, do Luan. Ele era muito respeitoso. Muito jeito de falar, o jeito de se comportar em casa. O jeito, assim, ele era muito preocupado. E como adolescente, às vezes, perdi o horário, alguma coisa assim. Ele ficava no WhatsApp pedindo desculpa, perdoe. Senhor Dilson, me perdoe, né? Não vai acontecer mais, esse tipo de coisa. Mas era muito... Bonito de ver, esse cuidado. O Luan, ele era um menino... Essa preocupação, né? Isso. Pela idade dele, muito madura, né? Uma das regras é não podia beijar na minha frente, né? Na boca. Pai de menina. Pai de menina. E eles respeitavam isso, realmente, né? Quando eu levava os dois de carro, né? Pra levar ele pra casa. Ele sentar no banco de trás, eu ainda brincava, né? Vou de Uber de novo, né? Ele ficava lá, no banco de trás, lá. E na despedida, eles faziam um sinalzinho da cruz, né? Na testa. Um do outro. Inclusive, eles faziam isso também. Inclusive, eles faziam isso fora... Eles, na escola, se despediam, só que era fora do portão. A gente sabe que... O pessoal relata que eles não faziam isso dentro da escola, do colégio, por respeito ao ambiente, né? Mas eles se despediam também. Nossa, que consciência, sim. A gente não sabia, ficou sabendo faz pouco tempo. O pessoal veio comentar com a gente, eles não se beijavam, né? Ficavam junto, jogavam, estudavam junto, né? Aí, quando os professores até separavam, eles... O próprio professor ficava com dó, porque eles ficavam olhando assim, elas assim... Ai, meu Deus! Que era carinha de coitado, daí eles pararam com isso, né? Isso os professores contando pra gente. E, realmente, eles criticavam aqueles alunos que ficavam se pegando lá, né? E o vô, quando eu buscar, o vô mesmo relata isso aí, o testemunho dele, né? O miro, né? Que eles fazem o sinalzinho da cruz, dá um selinho. Sim. E, a partir do momento, às vezes, também fazia isso, né? Inclusive, quando deixava, eu vinha com a Carol e falei assim... Carol, você beijou de língua, Carol? Não pode! Aqui não, pai! Que fofa! Mas era só pra brincar com ela. E, bom, ter esse momento triste, a gente precisa falar também dessa parte, né? Sim. Então, esse namoro, graças a Deus, foi evoluindo dentro de um respeito, de uma dignidade. Isso é tão lindo, né? E eu acho que é isso que vai marcar o testemunho da Carol e do Luan. Não é simplesmente fato, ah, morreram numa tragédia numa escola. Isso é pequeno perto desse testemunho que vocês estão falando. Dessa beleza do respeito, do cuidado, da dignidade. Isso é muito lindo, né? Mas vamos chegar nesse mês de junho desse ano, né? Então, aconteceu algo muito triste, nós já vamos falar. Mas os dias que antecederam, o dia 19 de junho, o dia do assassinato da Carol e da morte do Luan Lua, morreu no dia 20, né? Morreu no dia seguinte, né? Isso, na madrugada. Na madrugada do 19 pro 20. Isso. Como que foi essa semana, esses dias que antecederam? Como que a Carol agiu? O que vocês contam desse momento? O que vocês podem contar? Uma coisa que me marcou muito é que na semana que antecedeu, a Carol, ela vinha assim... Eu sentia ela mais reflexiva. Parecia assim que ela estava sentindo algo. Não que ela soubesse, né? O que seria, né? O que seria. Mas ela estava bem mais próxima da gente, mais reflexiva, né? Na sexta-feira... Não, Minto, no sábado. No sábado, ela foi trabalhar pela manhã. Ela teve um compromisso rápido lá relacionado à igreja. Acho que ela foi entregar a cesta dos vicentinos. Vicentinos tinha se confessado antes de ir para o trabalho, né? E a noite... Ela participava dos vicentinos? Isso. E trabalhava também, essa parte que a gente não falou. Também, verdade. Ela participava, sim, toda segunda-feira, né, meu amor? O Dilso acompanhava um pouco mais ela nessa questão dos vicentinos. Ela estava num projeto de menor aprendiz. Trabalhou na Novartes, que é uma empresa que tem lá em Cambé, né? De remédio. Acabou o contrato dela. E junto com todo esse trabalho, ela fazia os docinhos, né? Os docinhos gourmet, que ela fazia as encomendas. E depois que acabou o contrato dela, ela passou a trabalhar numa lojinha de artigos religiosos que tinha em Cambé. Vendia artigos religiosos, igual, né? Praticamente, conforme o testemunho da dona da loja, ela não vendia, ela evangelizava, né? Nossa, que lindo. É, bem bacana o testemunho dela. E além disso, daí ela tinha, além da vivência na igreja, ela participava dos vicentinos. Ela tinha reunião todas as segunda-feira à noite. E no Vicentino, eles entregavam cesta básica, era isso? Isso, ela participava da reunião, né, amor? É, ela tinha uma conferência nos vicentinos de jovens. Sim. Que ela começou com esses jovens, né? Daí, depois, trouxe o Luan também pra essa conferência. Eles faziam todo o sistema de recolhimento, de alimento, cesta básica. Eles iam nas ruas, no sábado. Aí, como a maioria não dirigia, eu ia lá com o carro, ajudava eles a recolher. Aí, depois, a Carol tinha as visitas que ela fazia. Sim. Eu ajudava ela. Ela cobrava, né? Ela cobrava, falava, pai, eu preciso levar a cesta básica, né? Eu falei, ah, não, filha, mas eu tô ocupado. O pai, mas eu preciso levar, eu preciso levar a cesta. A sede de servir, né? Uma sede de servir. E ela falava assim, ela falava assim, é que eu preciso levar os alimentos para os meus pobres, pai. Ela me cobrava dessa maneira. Sim, sim, que lindo. Aí, eu ia com ela. O Luan também ia junto, eu deixava o Luan carregar a cesta, né? Luan muito companheiro, em tudo, né? E não só, eu gosto de enfatizar isso, não só porque a Carol, ele pode ir que nem o Vicentino, ele começou a participar depois que a Carol, né? A Carol convidou ele. Sim. Mas, às vezes, ela não podia ir, ou porque ficava doente, ou algum outro motivo, ele ia na reunião. Ele abraçou. Ele abraçou, sim. Outra coisa que ela tinha também, mas assim, ela tinha parado, mas ela frequentou também a escola do Bernardo Kistern. Sim. Que legal. Ela se formava, buscava formação. Buscava formação na igreja, se aprofundou. Sabe que agora me tocou mais uma coisa, me tocou, de tudo que vocês falaram? Porque nós estávamos falando do namoro, da dignidade, do respeito, da educação. Agora entrou outro elemento aí, porque nós estamos falando ainda de uma jovem com 16 para 17 anos, que trabalhou, né? Então, olha só. Estudava. Estudava. Dedicada na escola, com notas boas. É, dedicada na escola, com notas boas, então, trabalhou desde jovem, pequeno, entendeu? Numa empresa, depois foi para outra, saiu, não deu certo o contrato, foi para outra, trabalhou na loja de artigos religiosos, não só trabalhava, mas evangelizava. E sabe o que eu acho fantástico que vocês estão falando? Porque na vida espiritual, no crescimento espiritual cristão, o fim da vida espiritual, a união com Deus, nos leva a transbordar de caridade. Então, quer reconhecer que uma pessoa está bem na vida espiritual? É quando ela não só vive a vida espiritual do lado espiritual da coisa. Entende bem. Por exemplo, ela vai no grupo de jovens carismáticos. Uh, é tão gostoso se louvar a Deus. Ai, vamos louvar, vamos rezar, vamos fazer penitência, jejum. Os jovens gostam de tudo. Ai, é legal, é legal, é legal, é legal. Beleza. Agora ela entrou nos vicentinos, que é uma outra realidade. Você recolhe comida e você leva comida para o pobre. Eu tenho que cuidar dos meus pobres. Você sabe que o que ela falou é um sinal gigantesco de maturidade espiritual. Sim. De vida espiritual verdadeira. Porque a vida espiritual que fica só no espiritual e não chega a esse fim de começar a manifestar com gestos, a caridade concreta, falta ainda alguma coisa. Sim. Ela vai amadurecer. E tem gente que demora, às vezes, 40, 50, 60 anos para amadurecer e fala, Caramba, eu preciso fazer alguma coisa para os pobres. Eu preciso fazer alguma coisa para os meus irmãos, para os doentes, ou para alguém que está em uma casa de recuperação. Eu preciso fazer alguma coisa para alguém que tem necessidades especiais. Sim. Então, o que vocês falaram, eu disse, caramba, 16, 17 anos, ela já estava nos vicentinos organizando, participando de reunião. Não era o mesmo grupo carismático, não era o trabalho. E ela conseguiu conciliar, então, estudo, trabalho, grupo de jovens carismáticos e vicentinos. Isso, para mim, é gigantesco, tá? E é algo que você tem que sempre testemunhar da vida espiritual, porque o termômetro da vida espiritual é a caridade com o próximo, né? Santa Teresa, quando ela fala da união das vontades, você quer ver se alguém está unido a Deus de verdade, olha se ela faz caridade para o próximo. Se ela faz caridade para o próximo, ela está, no mínimo, unida a Deus um pouquinho. Se estiver bastante unida a Deus, tem bastante caridade. E não é só a caridade espiritual, não. É a caridade concreta. Você precisa de cesta básica, vou levar a cesta básica na sua casa. Isso é muito bonito. Quem não tem isso ainda na vida, fala assim, cara, o que é que está a minha vida espiritual? Está faltando alguma coisa. Porque se eu não faço alguma caridade para alguém, está faltando. Só que eu me questiono a minha vida de padre direto, né? Às vezes eu falo assim, meu Deus, minhas crises de padre, é o que eu estou fazendo de concreto? Fico só no espiritual. Às vezes, uma vez fiz uma crise, contando para vocês uma crise, né? Se eu retiro na fazenda da esperança, eu falei, não, vou ficar aqui. Vou ficar aqui que eu preciso ajudar esse povo. Porque aqui é concreto a caridade. Eu achei lindo aquilo ali. Eu precisava mais daquilo ali. Falei assim, meu Deus, às vezes eu fico só no espiritual e o que eu estou fazendo de concreto? Porque o concreto, ele mostra o termômetro da união. A intensidade da sua união com Deus. Mas tá bom, eu me empolgo. Foi muito lindo o que vocês falaram. Imagina. Mas refletir o que o senhor falou também é o contrário, né? Quem só faz caridade não tem uma vida espiritual. Justamente. A caridade não pode ser um assistencialismo. Que é o nosso problema de hoje. O Papa Francisco sempre alerta isso. A igreja não é uma ONG que vive de assistencialismo. Pra se aproveitar também das oportunidades e das ajudas que a gente dá e de se beneficiar com isso. Não, nós não somos assistencialistas. Não podemos ser. Mas a caridade de verdade, isso sim, isso tem que existir, né? Tem que existir. Sem dúvida. E eu só me recordei agora que além disso, a Carol, ela era bem presente, assim, na minha vida ali na escola, na APAI. Porque eu trabalho na APAI há 15 anos, né? Ela gostava muito de ir lá, de ajudar a cuidar das crianças. Então a caridade dela, ela ultrapassava os limites, assim. Porque ela tinha um carisma também de cuidado, cuidar das crianças. Não só estar ali e brincar com as crianças, mas ela cuidava. E ela ia lá na minha escola, ela cuidava dos meus alunos. Ela ajudava dando água, limpando a boquinha deles. Esse carinho mesmo. O amor. O amor que era que ela zelava. Ela admirava muito Santa Terezinha, né? E não é à toa que os três filhos participam na Capela Santa Terezinha. E é um carisma que ela tinha. Então ela falava muito sobre o amor. Quando aconteceu tudo, né? No dia 19 de junho, eu trabalho ao lado da escola dela, né? Eu trabalho na esquina, e a escola dela é na esquina. Então é uma, assim, a lateral da escola faz frente com a frente do portão. E então quando aconteceu tudo, eu estava ali. E então isso me vem muito no coração. Eu falo assim, que Deus, ele permitiu que acontecesse, da forma que aconteceu, naquele ambiente. Mas eu vejo um propósito em tudo isso, sabe? Eu vejo que esse testemunho da Carol não podia ficar ali guardado só para a nossa família, né? Sim. E que através desse testemunho dela possa, de repente, atingir o coração das pessoas, o coração de outros jovens também. É que eu me recordei por conta da APAI, né? Da escola de educação especial. E o carinho que ela tinha por alguns alunos meus. A presença ali, sabe? Sim. Então você havia até me perguntado sobre a questão dos dias que antecederam a tragédia. Na, assim, no sábado, a Caroline ficou em casa. Ela pediu na sexta-feira se ela poderia almoçar com o Luan no domingo, né? E aí ela ficou com a gente no sábado. Então ela confessou-se, trabalhou na loja de artigos. À tarde ela teve um compromisso da igreja. Depois nós dois fomos a missa, eu e o Dilson. E quando chegamos ela foi para ficar com a gente. Nós assistimos... Ela fez docinho, né? Fez docinho, sim. E além de tudo isso ela ainda fazia docinho. Exato. Trabalhava autônomo. É, fez os docinhos, né? Posso falar um pouco mais sobre isso também. Tudo nesse dia. E quando foi a noite nós sentamos os três e fomos assistir o filme de Garabandal, um documentário. Assistimos dois documentários. Os dois, cada um acho que é uma hora e meia, né? Que ela tinha um amor por Nossa Senhora, assim. Ela queria realmente aprofundar, né? No conhecimento. E só assim, resgatando um pouquinho essa questão dos docinhos, era muito importante isso para ela. Tanto é que a gente foi ver o computador, depois do ocorrido, né? O computador dela, o histórico. Tem muita pesquisa sobre cursos da igreja, sobre momentos de oração e sobre os docinhos. Que ela pesquisava, ela fazia cursos, ela queria aprender. Ela queria ser mãe. Era o sonho dela ter uma família. Ser mãe de muitos filhos e ser presente em casa. Então, os doces eram uma forma dela se dedicar à família, né? Inclusive, ela não queria mais fazer faculdade. Foi recentemente, ela falou isso para mim, por causa das influências da faculdade, né? Ela estudava sobre isso e falava que... Ela queria fazer curso técnico de confeiteiro. Ela tinha uma escola do Jacquin. Ela queria fazer naquela escola. Inclusive, o dinheiro dos Estados Unidos era para esse projeto dela. Sim. É, mas a história dos Estados Unidos nós ainda não contamos. Porque ela queria ir para lá estudar. É, ela também queria ir para fora, fazer um curso de babá, né? Um curso não, ser babá nos Estados Unidos, fazer um intercâmbio, né? Alper. Alper, o nome. E para ela ganhar o dinheiro, para ajudar ela a pagar o curso. Porque ela sabia que o papai e a mamãe não iam conseguir pagar o curso todo, né? E ela poder, então, aprender a cuidar de crianças. Ela falou, mãe, quando eu terminar o curso, eu vou ter o dinheiro para fazer meu curso técnico. E eu vou já saber ter experiência com crianças. Olha que bênção. E além de tudo, vou saber falar inglês. Porque daí eu posso ser professora de inglês. na minha casa. Visionário. Uma vida visionária. Uma vida toda planejada. E o Luan ia ser perito criminal. Ele tinha um sonho do perito criminal. Porque eu queria ganhar com o perito criminal. Ele sustentava a casa tranquilamente. Para ela poder. Que legal. Eu já tinha vários projetos. Projetos. Então, sim. Casar em 2026. É, ela tinha até a data para o matrimônio. 2026. E conta, então, para nós, desse dia 19, né? Eu sei que essa é a parte mais triste da nossa conversa. Sim. Como é que ocorreu? Como é que vocês ficaram sabendo? Como é que vocês sentiram? No domingo, que é um dia 17, esse dia do acontecimento. Ela fez, almoçou, né? Com os pais, com os avós, né? Do Luan. Foi, né? Depois foi no grupo. Tirou essa foto. Essa foto é do domingo. É do domingo. De manhã tinha comungado na missa lá, dessa capela aí mesmo. Que era das oito e meia da manhã. E à noite foi no grupo, tirou a foto, comeu o lanche. E a Cass pegou, trouxe ela para casa. Entregou lá o Luan na casa dele e trouxe ela. E nesse período, nós estávamos com a nossa cunhada lá em casa, com uma visita. E no momento que fomos dormir, eu fui lá, como direto, eu ia lá na caminha dela. Eu arrumava a cobertinha da matinha dela. Pai, mãe, vem me cobrir. Me cobrir. É. Aí eu ajeitava assim. Ela estava fazendo uma novena dos namorados. Porque ela tinha participado já de um retiro dos namorados junto com o Luan. Sim. E ali tinha uma noveninha que ela fazia. Então ela estava em chamada com o Luan. Inclusive, eu dei boa noite para ele. Deus abençoe, né? Tudo ali. Ali eu falei para ela, Deus abençoe. Eu falei para ela não ficar até muito tarde, para ir dormir. Para fazer a novena. Ela falou assim que eu acabar a minha novena, eu durmo. Aí abençoei ela e fui dormir. Sim. No outro dia de manhã, ela... Você não viu ela, né? Não. Pela manhã. E aí a Kesslin, que nos levou até o trabalho, até a escola, ela ia todos os dias comigo de carro. Mas naquele dia nós estávamos sem o nosso carro. Sim. E foi interessante, até importante compartilhar com vocês, que nesse dia eu senti algo diferente dentro de mim. Porque quando eu chamei ela para ir para a escola, ela estava muito cansada. Tinha sido um final de semana muito intenso, muito intenso, com os docinhos, todo o trabalho, igreja, enfim. E eu senti que ela estava cansada. O olhar dela era de cansaço. E eu falei, filha, você não quer ficar um pouco mais na caminha? Se você não tiver aulas importantes, porque você já pegou as notas, tudo, está tudo bem, descansa hoje. Ela, não mãe, eu vou sim. Então assim, foi um olhar meu assim, eu estava sentindo alguma coisa diferente. E aí nós entramos no carro com a Kessley e fomos, ela deixava na esquina, eu deixava ela na esquina e eu entrava. Então naquele dia a Kessley nos deixou, ela, bênção, mãe, foi para um lado e eu fui para o outro. Você deixou ela na porta, é verdade. Eu fiquei na esquina. Esse dia em especial, como ela ia virar, ela foi no portão da escola. E realmente foi um dia assim, diferente. Estava um dia meio triste já. Esse dia cinza foi. Cinza. Eu estava dando aula com a minha turma da escola dentro da sala e eu comecei a ouvir muito barulho, gritos. E na hora eu fiquei assustada. Minha sala é embaixo da administração da escola, então uma sala tipo um porão. E nisso a professora da turma que eu estava, que eu sou professora de arte, então estava dando aula para a turma dela, ela pediu para que eu trancasse a porta. A minha porta trancava por dentro, passei o cadeado e tinha uma janela de vidro, fechei a janela e corri e fui colocando os meus alunos dentro de um banheirinho. E nesse momento, assim, fiquei ali aguardando, só que eu não entendia, porque eu olhava para fora, eu vi a movimentação dos professores, de alguns colegas que trabalhavam lá, eu falei, mas se é para eu ficar trancada, por que eles estão ali? Está acontecendo alguma coisa, né? E eu esperei um tempo, fiquei ali uns dez minutos, nada acontecia, eu abri a janela e perguntei para um funcionário, o que está acontecendo? Aí ele me falou, um rapaz entrou lá no Colodi, dando uns tiros lá na quadra. Mas quando ele disse isso, Jéssica, é algo assim, difícil de explicar para vocês, né? Eu falo que, né, Freire, Deus, ele permite assim, às vezes, você sentir algumas coisas, porque é a tua filha, saiu do teu ventre. Eu tinha certeza que se tratava da Carol, né? Foi uma dor realmente muito profunda que eu senti, uma dor no coração mesmo, uma dor física. Uma dor física, exato, né? Naquela hora, eu já lembrei de Nossa Senhora no mesmo momento, né? E, nisso, a minha diretora veio e ficou com os alunos e eu estava muito abalada, muito nervosa, daí eu pedi para ir procurar pela Carol, né? Que esperança de mãe sempre esperança, né? Mas, quando eu cheguei lá na escola, já estava todo aquele cenário com fita de isolamento, helicóptero, polícia, enfim. As mães desesperadas, gritando. Inclusive, muitas mães até nervosas, gritando, falando do diretor, como se ele fosse o culpado. As pessoas realmente procurando o culpado, né? No desespero, né? No desespero. E eu fui procurá-la, não encontrei. Eu só chorava ali, quieta, né? E andava de um lado para o outro, perguntava. A outra falava, não, não via a Carol, não via a Carol. E cada um encontrando o seu filho. Eu tinha ligado para o Dilson, né? No momento que eu estava no banheiro com os alunos, falando da situação. Depois eu liguei novamente e falei, você vem até aqui porque é no Colodi. E nisso ele veio e começou a ajudar a procurar. É, ali começou o meu calvário. Imagina. Quando eu escutei que tinha um rapaz, que um dos baleados estava no hospital. E é um hospital próximo ali, Santa Casa. Fui até lá, encontrei o vô do Luan lá. E ele não sabia ainda que era ele, né? Aí eu também não sabia. Aí eu vi que eles colocaram na ambulância, assim, um menino todo enfaixado. Não reconheci ele. O vô dele também não reconheceu. Aí, quando veio... Ele querendo saber, querendo saber. Daí a enfermeira falou assim, ó, tem a roupa dele aqui. Quando ela tirou, assim, da sacola a camiseta dele escrito Luan, de terceirão. Aí, dali, eu já caí um pouco na realidade. Falei assim, se o namorado dela está desse jeito, o que será que aconteceu com ela? Aí eu peguei e voltei, que daí ele levaram aí para Gaú, né? Que era muito grave o caso dele. Que era em Londrina, ali. A Santa Casa era de Cambé. Então, era bem pertinho da escola a Santa Casa. Aí eu voltei. E, dali, eu já fui até a faixa que eu trouxe o Rodrigo, que é o pai do Luan. Eu nem conhecia ele direito, na realidade. Ele se apresentou ali. Nós se apresentamos. Daí a gente já conseguiu passar a fila de isolamento. E eu fiquei no portão. Daí eles falaram assim, ó, espera que o delegado quer falar com você. Dali, foi assim, o chão começou a se perder. Liguei para a Keller. Falei para ela, ó. O delegado quer conversar comigo. Estou aqui dentro. Ninguém me impediu de mais nada. E só estou aguardando aqui. E, dali, foi assim, realmente perder o chão mesmo, sabe? Daí eu comecei a cair na real. Porque eu não tinha informação, ninguém falava nada. E as pessoas começaram a me olhar com cara de dó. Nossa. E tinha uma vítima. Só uma vítima eu ouvi falar. Mas, assim, os repórteres estavam falando ali de uma vítima. Uma vítima fatal, né? Aí eu fui falar com a Keller lá um pouquinho. Quando eu voltei, vi a caminhonete do IML saindo. É que nesse período, enquanto ele estava passando por tudo isso, eu voltei para a escola. Meu diretor me acolheu, né? E eu fiquei ali sentada, ali dentro da sala dele. E aguardando. Meus pais chegaram. Meu pai estava muito abalado. Os dois sem informação. Sem informação. Aí, logo depois, veio um policial e falou assim, ó, o delegado falou, não veio o delegado, veio uma policial da Polícia Militar, uma policial mulher, falou assim, ó, o delegado pediu para você procurar o IML. Para você buscar mais informação. Porque eles não falam, né? Eles não revelam quem é a vítima. Entendi. Então, dali para frente, já começou a cair a realidade, né? Aí foi um momento que eu fui lá, né? Precisava de documentação, precisava de algumas coisas. Voltei, né? A gente buscou. Eu encontrei até um médico legista lá, que a gente era conhecido já. Ele tinha a nossa informação. Era bem próximo, né? Inclusive, a secretária dele era vizinha do meu sogro. Aí eu comecei a ter contato dele com a secretária dele, né? Já não... Ele lá no IML. Quando tudo ok, né? Eu fui lá reconhecer o corpo. E foi assim. Não tem nem como descrever para você a sensação que teve. Mas algo importante, assim, de se dizer, sabe? É assim, as pessoas até perguntam, até hoje, para nós, né? O rapaz que cometeu esse atentado, nós não tínhamos nenhum tipo de contato. Nós não conhecíamos. Ele não conhecia a nossa filha. Não conhecia o Luan. Foi aleatório. Foi aleatório. Na verdade, assim, num depoimento dado ao delegado, ele disse que ele escolheu ali fora, né? No momento... Na verdade, ele tinha a intenção de matar muita gente, né? Ele entrou ali planejado a fazer realmente algo... Uma chacina. Uma chacina. Isso mesmo. Nova Colômbia, né? É. Nova Colômbia, coisa assim. Ele se inspirava lá num colégio dos Estados Unidos, que aconteceu algo semelhante. Mas ele falou que a escolha dele... Porque o delegado questionou ele sobre a escolha da nossa filha e do Luan, né? E ele falou que ele escolheu a menina mais bonita e o rapaz mais alto. Então, essa fala dele deixa muito claro que ele realmente não tinha noção de quem era o Karol e o Luan. Ele não sabia que eles eram namorados. Não sabia quem era ela. Porque surgiu esse boato. Infelizmente, as mídias abertas, né? Elas não têm essa delicadeza de ter certeza da informação pra revelar, né? E os motivos dele, né? Exatamente. Ela de bullying, alguma coisa... E ele usou... E ele falava, né? Ele falou, acho que num outro momento, não sei... A gente não... Evitou assistir, né? Sim, sim. Mas, assim, parece que ele... Houve uma fala dele em que ele mencionava a questão do bullying. Que ele havia sofrido bullying na escola, na época que ele estudava. E isso motivou também ele a fazer aquilo, né? Mas é importante dizer, assim, que tudo isso que aconteceu... No momento que eu tive a notícia, que o Dilson me ligou e falou... Amor, é a nossa filha, né? Que daí é onde você fala... Tá bom. Eu tava esperando só essa certeza. Até então eu estava procurando pela minha filha. Mas eu, num momento nenhum, eu falava assim... Eu quero buscar minha filha viva porque eu já tinha algo dentro de mim, né? Então, assim, só pra entender esse início desse processo, desse calvário, né? Como Deus coloca, né? Que nada comparado ao calvário de Cristo, mas... Nesse momento, uma mãe de uma aluna me abraçou, né? Na sala, quando eu tive a notícia. E eu sentia que ela estava, assim, bastante amargurada, né? E eu abracei ela e eu disse... Eu perdoo o assassino da minha filha. No momento que eu soube, né? Porque algumas pessoas perguntam... Keller, mas você perdoou depois? Você perdoou depois que ele... Porque eu soube que ele morreu depois, né? O rapaz, eu não sei como foi. Eu soube que ele perdeu a vida depois que ele foi preso, né? Parece que ele tirou a própria vida, foi algo assim. Mas, assim, não. A minha decisão de perdoá-la já aconteceu ali... No ato. Ali no ato. Aí me perguntaram, mas por quê? Né? Falei assim, olha... O porquê eu nem sei explicar. O que eu sei é que eu não quero carregar isso na minha vida. Eu não quero carregar essa dor. Em relação ao calvário, Depois que reconheci o corpo dela, Eu vim pelo carro, né? E recebi uma chamada de vídeo de um padre Que confessou ela. Ele falou, eu falei, ó, fique tranquilo, filho. Ela confessou recentemente, tal, né? Dali eu acho que acabou o meu calvário. E ele compartilhou isso comigo, essa informação. Então, trouxe paz para o nosso coração. Consolo. Um consolo muito forte. E depois desse momento, chegando, resolvendo tudo, Fomos para... Resolvendo todas as questões mais burocráticas, né? Fomos para o Salão Paroquial, onde foi... Tinha a casa de velório, mas o padre ofereceu o Salão Paroquial. Quisemos fazer... Queríamos fazer o Salão Paroquial da nossa matriz lá, né? Matriz Santo Antônio, né? Que era grande e se comportava lá. Inclusive, o pessoal da toda a comunidade ali, da Santo Antônio ali, Nos ajudou com a alimentação dos familiares, né? Foram muito... Realmente foram... Muito dedicados, uma união. Foram comunidade de verdade. Comunidade unida. Tem muita característica. E ali, nós esperando o corpo da Carol chegar, Reuni a nossa família. Eu reuni ali, a Cassie veio aqui. Falei, filha, senta aqui no meu colo. Daniel sentou no colo da Keller. E ali eu falei assim, olha, aqui é um momento muito importante da nossa vida. Aqui vai separar do cristão e do não cristão. Que nós temos que decidir. Somos cristão. Sim. Então, a partir da nossa atitude aqui, nesse momento, é de cristão. Desde o perdão e de tudo que vai acontecer. Então, foi isso. Foi realmente uma decisão, né? Como nós colocamos. Porque, assim como amar é uma decisão, perdoar também, né? É uma decisão. E estávamos alinhados nessa mesma decisão. Que lindo. Gente, que forte. E recentemente, até perguntaram para nós, né? Foi agora, recentemente. Se a gente tinha arrependimento dessa decisão, em algum momento, derrotou algum ódio em você pelo acontecido. Rapidamente, não. Eu não me lembro desse momento na nossa vida. De voltar um rancor, de alguma coisa relacionada a isso ao arrependimento do perdão. Não, o perdão para nós foi muito importante. Para que a gente possa estar vivendo o que a gente está vivendo até hoje. A gente passa por momentos de fragilidade, porque nós temos o nosso humano, né? É claro que o nosso humano tem que ser cuidado. Então, a gente passa pelos momentos de luto, que é onde a gente chora, né? A falta que ela nos faz na nossa rotina. A saudade, eu acho que deve ser o vazio maior, né? Sim. Mas, uma coisa tão boa, uma história tão linda, não é possível não sentir essa dor da saudade, né? Importante dizer também, Frei, que nós temos que cuidar da saúde, né? Claro que o espiritual eu vejo como o mais importante, porque Deus é sempre o mais importante. Mas, caminha lado a lado, né? Essas outras áreas da nossa vida, né? A parte emocional. Então, nós estamos sendo acompanhados também por médicos, por psicólogos, por... Claro que uma área da psicologia que nos respeite, porque, infelizmente, hoje nós temos que... Nós, como católicos e cristãos, a gente tem que ter esse cuidado de buscar um atendimento de um profissional que respeite a nossa fé, né? Sim, sim. E a gente está sendo atendido dessa forma, né? Graças a Deus. E também por médico, né? Por psiquiatra. E é importante, caminha junto a essas áreas da nossa vida, né? Os filhos também procuraram ajuda em relação a isso, porque a gente tem... Eu tinha, né? Principalmente eu tinha um grande medo, assim, em algum momento entrar numa depressão, qualquer coisa, e perder a fé. Eu tenho muito medo de perder minha fé. Sim. E, realmente, a gente procurou o cuidado do corpo, né? Primeiro, da mente da gente, pra gente fortalecer dessa maneira e ir junto com o espiritual que já estava... Sim. Também, né? Já estava bem, né? A gente já estava, espiritualmente, estava acompanhando aí, né? A gente estava tranquilamente. Mas a gente entendeu que a gente tinha que viver nosso luto. Sim. Temos que viver nosso luto. Temos que... Uma ferida aberta. Temos que cicatrizar essa ferida. E... Só que, ao mesmo tempo, eu não sei o que pode acontecer amanhã. Sim. Por isso que tem essa preocupação muito forte com o nosso humano, com o nosso corpo, né? Nossa mente, que pode estar acontecendo. Então, é uma preocupação muito importante, tá? Sim. Tem pessoas que não cuidam dessa parte psicológica, é muito importante. Junto com a fé. Sim. Sem um, só com um, não funciona. Eu fico até imaginando as pessoas que não têm fé, acontece uma tribulação dessa e apenas você vai enterrar, a vida continua. É uma sensação muito ruim a sensação da vida continuar sem a, Carol. Sim. É uma sensação. Isso é o humano nosso. Sim. É um pedaço da gente que se foi, né? Mas eu fico imaginando sem a nossa fé. Sim. Porque o que é uma força muito grande que nós temos é a nossa fé. Sem dúvida. E a importância da decisão, né? Por mais, vocês falaram da decisão lá no início, por uma família cristã, a decisão do perdão, mesmo que os sentimentos sejam outros, talvez, mas a decisão e manter firme naquilo que a sua consciência, né? Pensou naquele momento, não, eu decido isso. Ah, mas e depois? Deus vai entrar com a graça, com a providência. E interessante. Ai, muito lindo, muito forte o testemunho de vocês. Eu me recordei de um testemunho que eu vi uma vez da Reinalda, que é algo nesse sentido, né? Esposa do Reinaldo Bezerra, da renovação carismática. Enfim. Mas há um tempo atrás, eu tive uma curiosidade, despertou em mim uma curiosidade de entender um pouco mais sobre a vida dos santos, mas o que estava por trás deles. Que são os pais, né? Que talvez o santo foi o que foi, porque, na verdade, tinha ali uma base muito forte. E isso nós vemos, né? Frenitidamente, assim, através do testemunho de vocês, né? Que a Carol, o Luan, eles tiveram esse exemplo em casa. E hoje, né? Enfim, nós temos visto aí tantos frutos nas redes sociais, tantos jovens. Eu gostaria que vocês partilhassem também agora um pouco sobre os testemunhos que vocês recebem de pais, de jovens, né? Que vendo essa decisão de vocês, se inspiram e tenham força também para perseverar nos calvários deles, porque todos nós temos os nossos sofrimentos. E eu tenho certeza que essas partilhas, esses testemunhos, acabam incentivando vocês. Não, mas um dia que nós precisamos vencer por essa pessoa que foi alcançada. Como que está sendo isso, gente, na vida de vocês hoje? Uma... um testemunho muito forte que a gente viu nos jovens, quando a gente fala sobre a Carol, foi o testemunho de confissão dela. É muito forte. Muito forte porque ela cobrava a gente para confessar. Ela tinha uma... ela queria confessar toda semana. Até essa aqui brinca uma vez, brigou com ela, a gente chamou para ela numa missa. A missa é de copos de Cristo, tem um vídeo, ela entrando com a Bíblia. Sim. Ela estava brigando com ela, porque ela não queria ir, porque ela não tinha confessado, porque ela queria comulgar, não sei o quê, aquele negócio. Aí essa aqui falou, né, no grupo da família, falou assim, mas Carol, você quer confessar o quê? Que você não lava a louça? Uma vida comum, de família comum. E ela tinha essa cobrança da confissão, como ela tinha que levar ela, que a gente cuidava muito da segurança dela, que não deixava ela se andar sozinha. E ela me cobrava, pai, me leva para confessar. Falei assim, de novo, Carol, novamente, dessa vez, ela falou assim, mas pai, e se eu morrer hoje? Então ela tinha essa preocupação. E ela não falava isso uma vez só, não. Não, eu falava para todos nós. Falava várias vezes. Às vezes que ela, às vezes ela saía também da confissão, né, eu ia junto com ela confessar, ou a Kathleen, e ela falava assim, ah, agora se eu morrer, eu estou mais tranquila, né, eu já tenho o céu garantido. Porque ela sabia que mesmo... Ela queria estar em estado de graça, né, o tempo inteiro. Sim, ela tinha a consciência de que, a gente sabe que mesmo confessando, nós temos a possibilidade de irmos para o purgatório, porque a gente vai passar pela purificação, né, tem, né, perdoe a minha, né, digamos assim, a minha ignorância, talvez, na forma de colocar, Freire, mas ela tinha essa consciência de que a confissão, ou arrepender-se, garantia o céu. Isso ela tinha certeza. Mesmo que ela tivesse que passar pelo purgatório. Mas a confissão garantia o céu. O padre relata, né, quando ela terminava de confissão, a confissão dela, ela perguntava ao padre, falava, padre, agora eu... Estou preparada para o reino dos céus, né, é uma frase, é uma frase que está na rede social já, né, porque... Sim, sim, muitos jovens estão falando disso. Estão falando. E nos dias ali que a gente começou a receber muitos testemunhos na rede social, eu me lembro de uma pessoa do Rio Grande do Norte, que recebia, tinha senhas para a confissão lá, acho que era na capital lá, na catedral lá, ela disse que distribuía 30 senhas. Depois de conhecer a história da confissão, realmente, ela distribuía 50, mais de 50 senhas para a confissão. E ela contando para mim que as pessoas comentavam sobre a Carol e do testemunho de confissão dela. E quando a gente vai testemunhar em retiro, e quando entra nessa questão de confissão, logo depois os jovens, para onde a gente testemunhou... Se sentem motivados, né? Motivados muito mais, né? Inspirados, inspirados. Foram na nossa paróquia, teve aumento, fora do Brasil inteiro, né, teve esse testemunho de confissão muito forte. Sim, e isso tem nos fortalecido muito, porque falar da Carol é muito bom, né? Falar não só da Carol, que se foi, mas dos nossos filhos, né, porque é frutos do amor da gente, né? Fora o namoro, né amor? O namoro santo também é um testemunho, realmente, ela tinha acompanhamento, ela tem coisas, leituras, Algumas anotações que ela tinha. Anotações do padre Paulo Ricardo sobre namoro, namoro santo, como namorar. O Luan tinha essa parte do namoro santo, mas ele lia também sobre isso, né? Como é que chama o livro? É, ele leu o tratado de castidade de Santo Afonso de Ligório, né? Inclusive, tava na leitura, né, no quartinho dele, lá, tá até hoje, lá. Tá marcadinho, a página que ele parou. Que beleza. Que fofinho. Sim. Olha, nós nos alegramos muito com tudo que vocês estão partilhando conosco, não só pelo testemunho da Carol, mas pelo testemunho de vocês como família, né? Deus seja louvado, né? Amém. Pela caminhada de vocês, vocês vão ter que continuar perseverantes, cuidando mesmo da saúde espiritual, emocional, física de vocês. Isso é importante que vocês falaram, porque as pessoas quando perdem um ente querido, às vezes de uma forma de tragédia, um acidente, uma doença, alguma coisa assim, não estavam preparados, porque isso acelera o processo, né? Quando é na idade avançada, a gente vai se preparando pra perder um ente querido. Agora, quando é no meio da vida, assim, ou no início, é muito difícil, sabe? Mas fica esse testemunho também, pras pessoas que estão nos assistindo, da importância de se cuidar, de procurar um padre, procurar oração, gente que reza, mas também procurar uma ajuda profissional, pra poder lutar e pra poder criar meios pra vencer aquilo ali, contando com a graça de Deus, né? Kess, quer dar uma palavra, Kess? É, quero falar algo rapidinho. É, só falando do dia que aconteceu a tragédia, né? Sim. Meus pais, né, aquele momento que eles sentaram comigo e com meu irmão, e falaram pra gente tomar a decisão, né? Foi muito importante pra gente ter... Eu acho que a gente já tava em unidade, né? Porque eu que avisei meu irmão, que a Carol tinha falecido, eu tava trabalhando, e eu e ele já tinha tomado a decisão, nós tínhamos tomado a decisão, já perdi alguns amigos em acidentes trágicos, e eu sempre dizei pro Senhor que se um dia acontecesse isso com a minha família, porque a gente tava vulnerável, que eu tivesse força. Sim. Então, eu tinha que tomar decisão, eu fiquei no trabalho, enquanto acontecia tudo, rezando em silêncio, esperando alguém me avisar, né? Mas lá eu já tinha... A hora que me avisaram que a Carol faleceu, eu falei, bom, então eu vou chegar, viver o meu luto, e continuar. E foi... Eu tomei a decisão. E em nenhum momento eu pensei na tragédia e tudo mais, mas sim em viver o meu luto e não ser egoísta, né? Sim. Não ser egoísta e cuidar dos meus pais também. Sim. E no momento que eles falaram aquilo pra gente, na hora que eu e meu irmão estava sentado no colo deles, praquilo foi um alívio no meu coração. Porque eu sabia que o meu irmão já tinha tomado a decisão, e eu também, mas eu tava preocupada com eles. Com os pais. Porque eu precisava voltar a trabalhar em algum momento e eles também vão precisar voltar. Eu falei, como que eles vão voltar? Agora perdeu a minha irmã. E eu vou casar e o meu irmão também. Então aquilo foi um sinal de alívio, de ver realmente que tudo que eles construíram naquele momento ali, tava tudo conectado, tudo em unidade. Que lindo. Que lindo. Muito obrigado por esse testemunho. Obrigada pelo testemunho. Daqui a pouco vocês vão dar uma palavrinha final, uma mensagem pras pessoas que estão nos acompanhando. A gente só quer anunciar algumas coisinhas aqui da nossa loja. Jéssica se prepara aqui. E aí eu vou anunciar dois eventos, quando você pensa aqui o que você vai falar, pra quem é aqui de São Paulo, né? Você sabe que nós estamos numa semana de rezar pela vida. É muito importante. Então não deixemos de rezar pela vida, pelas crianças, pelas mães que estão grávidas e por todas as leis aqui no Brasil. Porque pode ser que nós tenhamos leis que não agradam a Deus e que não façam bem para as mães que estão grávidas, né? E que desvalorizem cada vez mais o cuidado com a vida. Então vamos rezar nesse sentido, pedindo a Deus que guarde o nosso país e de aprovar leis que sejam contra a vida. E pra isso eu queria anunciar pra vocês que no dia 8 de outubro, 8 de outubro, ao meio dia, vai sair lá da paróquia Imaculada Conceição na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2071. Então lá no início, de outro lado da Paulista, né? Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, paróquia Imaculada Conceição, 8 de outubro, ao meio dia, marcha pela, para a vida, tá? Então marcha pela vida ou para a vida. Então não deixe de participar, você que é aqui de São Paulo, esteja ali pra poder rezar, pra poder mostrar a nossa força. Cristãos, e eu digo católico, evangélico, vocês outros, e mesmo que não seja nem cristão, nem católico, nem evangélico, você está convidado aí para a Marcha para a Vida, dia 8 de outubro, ao meio dia, lá na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, ok? Vai partir de lá, né? Também eu gostaria de anunciar, eu sou paroco aqui numa universidade católica, então, Ítalo Brasileiro, né? Paróquia Beato Carlo Acutes. E na semana que vem, do dia 25 de setembro ao dia 1º de outubro, dia de Santa Terezinha, nós vamos ter uma semana muito importante, que é a Semana da Escuta, junto com a comunidade Shalom. A Shalom que está ali desde 2017, em missão, naquela universidade. Ela proporciona essa semana para escutar, porque a gente sabe como os pais que perdem os seus filhos, assim, de forma trágica. E outras pessoas, doenças, desafios, falta de emprego, briga na família, divisão, uma série de coisas, precisa falar, precisa ser escutado, precisa ser ajudado. Então, os missionários vão estar ali, eu também vou estar para escutar as pessoas que precisam, seja de dentro da universidade, funcionário, aluno, seja de fora, você pode vir nessa semana. A programação é um pouco detalhada, eu não vou falar aqui, mas eu digo para vocês, entra no Instagram, Shalom na Ítalo, Shalom na Ítalo, vocês vão encontrar toda a programação ali, tá, dessa semana de escuta. Em particular, vão ter algumas palestras, que são muito bonitas, terça-feira, às nove horas e às oito da noite, sobre o sentido da vida, tá. Na quarta-feira, às nove e às oito da noite, sobre o sentido da vida, do caos, a missão pessoal. Depois nós vamos ter, na quinta-feira, o sentido da vida como propósito. Olha, vai analisar, assim, a vida de João Paulo II, de Santa Terezinha, de Santa Tereza d'Ávila, de Edith Stey, mostrando como o sentido na vida ajuda a gente a ter sentido a cada coisa que a gente faz, né. Então, descobrir o sentido maior da nossa vida, não deixe de participar, né. Na sexta-feira, próxima, então, dia de São Miguel também, à noite vai ter o Canto das Ilhas, que é um espetáculo aberto da Shalom também. Venham participar, vai ser a coisa mais linda. E no final de semana, do dia trinta e dia primeiro, nós vamos ter ali na Ítalo um seminário de vida no espírito, tá, que se chama Sentido e Direção. Todo baseado nessa questão do sentido da vida, mas é um seminário de vida no espírito fantástico, que é a Shalom prega, nós vamos ter ali muitas palestras, muitos momentos importantes de adoração, muita oração individualizada pra cuidar de cada pessoa da sua necessidade. Então, dia vinte e cinco de setembro, dia primeiro de outubro, pesquisa lá, Shalom na Ítalo, vocês vão ter toda a programação e um link pra você se inscrever. Porque às vezes, ah, eu posso citar o horário pra ser escutado, pra ser atendido. Você já pode marcar ali no link deles, que você vai chegar lá, vai ter o missionário pra te escutar, ok? Jéssica? Então, nós da Loja Mensageiros temos alguns livros aqui pra mostrar pra vocês, os dois livros que estão sendo usados nesses 40 dias com São Miguel, que é o itinerário dos 40 dias com São Miguel, onde o Frei Gilson usa ali no momento do Rosário, e tem diversas frases, né, com as contemplações do mistério do Rosário, gente. Então, tem mais de 900 frases, né, uma frase por mistério. E, enfim, inéditas, são diferentes, né, todos os dias uma frase diferente, um tema diferente. Então, é um livro, né, que na verdade é um amigo, né, um livro de oração, um amigo. E a pessoa pode pensar assim, poxa vida, mas eu não é um livro só pra os 40 dias com São Miguel, pra Quares de São Miguel, não. Então, você pode fazer esse itinerário de 40 dias com São Miguel fora da Quares de São Miguel, tá, porque isso é uma devoção. Então, você pode fazer em outro momento. Ah, eu vou rezar o Rosário e quero as meditações dos santos, pego ali. Eu quero a meditação do Catecismo da Igreja, pego ali. Sim. Porque cada dia tem uma linha de meditação. Sim. É um livro que você pode usar fora também da Quares de São Miguel. Isso, tem algumas partes aqui que nós podemos anotar o que nós sentimos durante essa oração do Rosário, um outro campo aqui onde nós anotamos as nossas intenções pra aquele dia. Os propósitos. O que me marcou isso, tem os propósitos também. Tem orações no final e tem um exame de consciência que foi organizado pelo Frei Gilson. Então, é um livro incrível. E tem o Libertos, né, que tá sendo usado nas pregações do momento da noite. Então, cada dia um tema diferente. E é um livro, gente, como ele não é datado, ele pode ser lido em outros momentos também. É um livro muito profundo, que nos ajuda mesmo no processo de cura interior. E de liberdade. Isso, liberdade. De cura interior para a liberdade. Então, quem também é do Ministério de Cura e Libertação, é um livro essencial pra ler. É um manual. Pra se formar, pra acompanhar as pessoas. Sim. Pra quem tem curiosidade, pra quem quer ser curado, ler esse livro. Sim. Que realmente vale a pena a profundidade. É um leigo, né, Neil Lozano é um leigo. Neil Lozano, um leigo. Mas que tá nesse ministério há muito tempo. Sim. E que escreveu essas páginas belas que nos ajudam na liberdade interior, na cura interior. Isso, e aqui no apêndice, nós temos um questionário, onde nós fazemos perguntas, tanto pra se ajudar, quanto pra ajudar também as outras pessoas. Por isso que as pessoas do Ministério de Cura e Libertação, pra essas pessoas, esse livro é essencial, é um formativo. Isso. LojasMensageiros.com Isso. Você pode entrar no nosso site. Porque eu sempre digo isso. Como é que a gente ajuda os freios a formar religiosos, sacerdotes, pagar o seminário, a conta de água de luz, que é igual a toda família. Tem o aplicativo Oração Play, que você baixa ali, você... Só de você olhar o aplicativo, ver vídeos no YouTube, você já tá ajudando. Mas se você puder se tornar um benfeitor, é através do aplicativo que você ajude a nossa obra. Vocês acham que... Eu sempre digo isso. Cada freio no seminário paga 400 reais pra estudar. Imagina formar um monte de freio padre. Então, é... Dá trabalho. Então, quem quiser ser benfeitor no nosso instituto, ajudar mensalmente, entra ali no Oração Play. Agora, uma outra forma é ajudar comprando os nossos produtos. Então, você ajuda a sua vida espiritual, porque isso é o que se produz de evangelização. E você pode presentear outras pessoas também. Sim. Agora, o nosso... Como é que fala isso aqui? O desenho de ouro? Não, o desenho de ouro não, porque é um ídolo. Como é que fala mesmo? Nosso último... Nosso último lançamento. O último lançamento aqui. Eu esqueci o ditado que diz, né? O desenho de ouro. Como é que diz a coisa quando é muito valiosa? É, galinha de ouro. É, nossa galinha de ouro. Que acabou de sair aqui do forno. Que é o meu diário de oração. Gente, esse livro, ele foi organizado, preparado pelos freis. É fantástico, porque aqui nós temos... Já quero. Nós temos a oportunidade de fazer a nossa lexo divina durante todo o ano. Isso, a leitura orante da palavra. Isso, a leitura orante da palavra. Que é com a liturgia da igreja, que nós podemos... Ai, meu Deus, eu não tenho a liturgia diária. Tá bom, baixa o aplicativo oração play, que ali nós temos a liturgia diária. E aqui ele indica as leituras. Só que diferente da maioria que nós estamos acostumados, aqui, nesse espaço escrito, né? Onde nós temos o evangelho em outros, aqui nós temos as meditações dos freis. Então, em cada mês, nós temos um freio diferente que faz as meditações do evangelho. Então, nós temos alguns passos, né? Que faz parte da lexo divina, da leitura orante da palavra. Onde nós vamos rezar com a palavra, meditar, ler e ver o que Deus, né? O que Jesus fala no nosso coração e escrever. Então, é um livro, um poderoso instrumento, né? De evangelização que nos ajuda, né? A entrar em comunhão com Deus. E pra oração pessoal, quem tem dificuldade de fazer não ser rezar, freio. Muitas pessoas falam isso. A leitura orante da palavra é uma das orações mais antigas da igreja. Então, você lê o evangelho, medita um pouco, lê a meditação do freio e depois escreve a sua oração. Isso aqui vai ajudar você a ter uma vida de oração durante o seu ano. Então, isso aqui é pra ajudar você a rezar. Não é uma agenda, não. É um diário de oração. Isso aqui é pra ajudar as pessoas a rezar. Isso. Na entrada de cada mês... Na entrada de cada mês, aqui nós temos três passos, né? Onde nós temos uma frase pra nos ajudar, um propósito. E tem também músicas e pregações relacionadas ao tema pra nos ajudar também nesse momento de oração. Então, em cada mês, nós temos uma proposta de oração. Isso. Diferente. Tem imagem. Gente, ficou lindo. Eu sou apaixonada pelo meu diário de oração. E também já está disponível em nosso site, lojamesageiros.com. Isso. E lembrando que algumas pessoas já vão... Já devem estar recebendo em casa, que é as pessoas que assinaram o Clube de Maria. Então, o Clube de Maria é o nosso clube de livros. Coloca aí no Google, clube de Maria ou clubedemaria.com. Você vai encontrar. É um clube de livros. Aquelas pessoas que querem receber mensalmente o livro na sua casa, recebem antes de a gente colocar no site, elas já recebem na sua casa. Tanto os livros da Quaresma, com o Frigilson, o meu diário de oração e outros livros vão receber em casa. O Clube de Maria, você fideliza essa vontade de se formar, de rezar junto com os camelitos mensageiros do Espírito Santo. E você vai receber não só o livro, vai receber um brinde, vai receber um card de Maria, vai receber um marca-página todo mês. E você vai estar garantido que o livro vai chegar na sua casa. Então, quem quiser, como eu disse, nos ajudar e se ajudar na vida espiritual, também entre lá no clubedemaria.com, faça a sua assinatura, que você vai receber um livro por mês da editora Mensageiros, que é a nossa editora, na sua casa. Ok? O legal, Frey, do clube, é que a pessoa recebe com antecedência os produtos. Isso. Ela recebe, ela tem essa exclusividade, tem alguns brindes específicos também para os assinantes. E é óbvio, o frete está incluso ali, então fica bem baratinho. É isso. Muito obrigado. Então vamos... Então, os presentes de vocês. Ah, já temos os presentes. Ah, que alegria. Obrigada, gente. Bom, Frey, só complementando, essa que é a galinha dos ovos de ouro, né? Isso, era isso que eu queria falar. Você falou galinha de ouro, eu falei bezerro de ouro. Bezerro de ouro. Tudo ídolo. As galinhas... Eu falo isso assim, todo livro tem o seu valor, mas esse aqui, ele é especial porque ele, cada mês, tem a reflexão de um Frey. Então, todo mês aí, os Freys se esforçaram para fazer a meditação. Então, você não entra só em contato com o autor, como nos outros livros, mas você entra em contato com os Freys. Você reza com os Freys Cameritos, mensageiros do Espírito Santo. Então, isso aqui é uma produção da nossa comunidade. Ainda não tem tantos Freys escritores assim para escrever livros, mas isso aqui já é um germe, né? Que é uma esperança que nós temos de ter os nossos Freys escrevendo livros, né? Nossa, que bem isso. Que bem isso. Obrigada. É o carisma, né, Frey? Eu ia comentar até, você estava falando da... A Keller, ela é benfeitora, né? Ela assina. Ah, que linda. Assina não, não assina. Ela até mensalidade, boleto, né? Sim, sim. Porque nós faz tempo que nós... Colaboradora. Colaboradora, digamos assim. Uma madrinha. Porque nós temos, assim, um certo carisma também pelos carmelitos, mensageiros, né? Sim, sim. Já através dos fregios... De longa data. De longa data, já tinha isso aí. Essa presença dos Freys, né? Sim. E por causa do Frei Matheus também ou não? Não, antes. Bem antes. Bem antes. Já antes. Tem um Frei nosso que é de lá da paróquia de vocês, né? O Frei Matheus. Isso, o Frei Matheus. É o nosso anjo da terra aqui. É o anjo? É. Que entrou na nossa vida e tem nos ajudado muito nessa missão de levar o testemunho da Carol e do Luan. Amém. Que beleza. E a gente fica feliz por causa que a gente tem um carinho especial pelo projeto de vocês. Muito obrigado. A gente já tinha anteriormente e depois do acontecido tem nos aproximado cada vez mais, né? Amém. Por causa do carisma da Carol, porque a Carol colocava a Santa Terezinha no namoro. Que beleza. As prazes dela, que a gente tem muita história, né? Várias histórias que a gente não contou. Sim. Mas o namoro da Carol, ela foi baseada em três, né? Sempre tinha ali, Santa Terezinha, Jesus, Nossa Senhora, sempre no namoro. Foi uma importância aí, né? Um testemunho de namoro dela. Amém. Aproveita que você está falando disso. Já deixo uma mensagem, então, para o povo que está nos acompanhando. Você como pai, como homem numa família. Deixe uma mensagem aqui para o povo. Primeiro, quero agradecer, né? Vocês aqui, essa oportunidade que nos trouxe, né? E que nós ainda estamos testemunhando ainda, né? Estamos ainda vivendo o testemunho ainda. Todo momento. Por onde a gente anda. A gente está vendo conversões, né? Através da história da Carol. Da nossa história também. E, assim, a gente se sente agraciado mesmo com esse momento, né? Poder continuar a missão da Carol, que é salvar almas para o céu. Ela escreveu isso e a gente tem essa missão. A gente está aberto nisso. Deixou um legado, né? Deixou um legado, isso mesmo. E é real, é real para a gente ver isso acontecer no real mesmo, nos testemunhos. Ontem até estava, existe, até estava o padre falando sobre isso, né? Existe o milagre, mas existe a graça, né? Então, estamos recebendo muitas graças. E milagre é uma outra coisa diferente, né? Uma coisa mais mística, mais complicada. Então, ajuda nos entendimentos. Estamos sendo acompanhados também, né? A igreja já vê com outros olhos. E temos um padre muito excelente, que está acompanhando a Diocese. Então, a gente está vivendo um momento, não vou falar um momento mágico, mas um momento de graça de Deus. Sim, sim. E a gente, assim, saiu da nossa vidinha, que nós queríamos, a vidinha lá, que estava lá, da nossa família, servindo nossa capela, servindo a nossa comunidade. E do nada, né? Do acontecimento surgiu essa... Essa missão, né? Essa missão, né? Essa, como é que você diz, amor? Colocar a nossa cara aí no Brasil todo, né? Sim, sim. Principalmente na comunidade católica. E nós não estávamos preparados para isso. Nós não queríamos isso. Mas, realmente, Deus escolhe. É. Sim. Deus está fazendo a graça acontecer sem a gente esperar. Sem a gente esperar. E através do sim de vocês, agora, testemunhando. Sim. Testemunhando do acontecimento da vida familiar. Então, continua assim. E a Kéria. Também quero agradecer pela oportunidade, né? O convite e, assim, um sentimento de alegria imensa de estar aqui com vocês, né? Partilhar um pouco da nossa vida, né? Mas o que eu gostaria de deixar, assim, para as famílias, de um modo geral, uma mensagem é que, diante de uma alegria, nós nos transbordamos, nós festejamos, celebramos. E, diante de uma tristeza, muitas vezes a gente se deixa bater, né? Então, que fique o nosso testemunho para ajudar outras famílias que passam por situações semelhantes a nós, seja algo parecido ou algo diferente, mas uma situação que você não consiga realmente se sinta fraco para se libertar, aliás, perdão, para se levantar, que você busque a ajuda da igreja, né? Busque na fé, de alguma forma. E cuide também de si, cuide da saúde, da saúde mental, da saúde física, né? Como nós colocamos aqui. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, que, diante das lutas, a gente não fique lá no chão, caído. Deus não quer que nós fiquemos no chão. E, fechando tudo isso também, em tudo dá graças, como diz a palavra de Deus, né? Em tudo dá graças. Na tristeza, dá graças. Na dificuldade, dá graças. Porque tudo, Deus vai te honrar em tudo, né? Nós não somos dignos. Não é porque somos merecedores. Mas Deus nos ama como somos. E Ele, com certeza, Ele leva em conta o nosso coração, sabe? As nossas intenções. As nossas intenções de coração, sem dúvida. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Amém. Obrigada. Cassidy. Quero agradecer também pela oportunidade de estar aqui e poder falar da Carol e do Luan, que são exemplos para mim e para a minha família e para muitos jovens, né? E a mensagem que eu gostaria de deixar é para eles não... Para as pessoas que estão assistindo ou vão assistir futuramente, que elas não desistam. Não desistam da vida com Deus. Porque, mesmo difícil, é uma vida que vale a pena. Minha irmã é prova disso. E o exemplo dela e do Luan é que a gente vai continuar buscando alcançar o céu. E, na graça de Deus, a gente vai conseguir. Não é fácil, né? E, às vezes, eles falam... Ai, mas tem tanta gente na igreja, é difícil, né? E eu tenho essa frase comigo. Às vezes eu desanimo, mas... Acho que é normal a gente se deixar um humano, mas depois já voltar. Isso é a graça de Deus na nossa vida, né? E fala assim, né? Que é para você ser a igreja que você quer ver. Então, aquilo que, né? Tem até a música da Collor. Gosto bastante deles. E tenho muito isso comigo. Quando eu vejo algo dentro da igreja que me incomoda, eu tento fazer diferente. Porque eu quero ser aquilo que eu quero ver ali dentro. Amém. Que lindo. Louvado seja Deus. Eu estou muito, muito feliz com o testemunho de vocês, apesar da situação em si. Mas, quando a gente tem um olhar para o céu e ver um testemunho desse, eleva a nossa alma, não é verdade? Sim. Dá força. Esse testemunho dá força para quem está abatido, para quem quer desistir. Então, o testemunho de vocês nos ajuda a perseverar. Muito, muito obrigada, gente. Que Deus conserve a fé de vocês. Derrame muitas graças. E obrigado por ter vindo aqui. Louvado seja Deus, pelo sim de vocês. E estamos juntos até o céu. Amém. Amém. Vou ler uma frase aqui que uma pessoa me mandou, no dia de ontem, muito profunda. Todas as vezes que somos provados e não desanimamos, não desistimos, então nossa vida é enriquecida pelo próprio Deus. Não somos nós que vencemos. É Ele que vence em nós. Viver intensamente, mesmo com uma espada cravada na alma, é louvar a Deus, pois testemunhamos a graça que Ele realiza em nós. Acho que isso deve falar muito ao coração de vocês. Não sei que santo que escreveu isso aqui. Você sabe de quem é esse autor aqui? Não sei. Só sei que eu recebi a frase. Mas é muito bonita. Então que todos que assistiram, que vão assistir esse podcast, que estão conosco, lembrem disso. Mesmo com uma espada cravada na alma, nós vamos ser provados, mas não vamos desanimar. Guardemos a nossa fé, porque Deus vai poder enriquecer a nossa vida. Então apesar da tragédia, Deus enriqueceu a vida de vocês, está fortalecendo a fé de vocês. E através do testemunho desse podcast da vida de vocês, tenho certeza que muitas famílias estão saindo hoje fortalecidas. Então muito obrigado pelo sim de vocês, obrigado pelo Frei Mateus, que organizou tudo. Estou até meio emocionado, é normal. Foi muito bonito receber vocês aqui, estou muito feliz que Deus continue dando essa força e sabedoria em cada palavra de vocês. Então obrigado Vivi, obrigado Miguel que está aí acompanhando, obrigado ao Frei João, minha irmã que também está aqui presente. Todos que nos ajudaram aqui na realização desse nono Pode Vim de Vê. Vamos rezar? Só gostaria de mandar um abraço especial para o nosso filho, para o Daniel, que está em Curitiba. E também para a esposa dele, agora esposa, Maria Elisa, que eles também são uma benção na nossa vida. E para o meu gerro Miguel, que está aqui perto da gente, Deus abençoe eles também. Amém. Então vamos fazer uma oração louvando a Deus acima de tudo, pelo que Ele está realizando em nossa vida, e que vai realizar através desse podcast, através do testemunho de vocês, através da intercessão da Carol e do Luan. Senhor, nós te louvamos por esse dia e bendizemos. Teu santo nome, a Tua presença no meio de nós. O Senhor é grande e maravilhoso, Senhor. O Senhor de fato age nas tragédias desse mundo, e não deixa que o mal triunfe, mas sabe tirar um bem de todo o mal aparente que nós vemos. Tende misericórdia da alma desse jovem, Senhor, que entrou nessa escola. E tende misericórdia todos aqueles que, perdidos na vida, perdidos no coração, perdidos na fé, sem sentido na vida, acabam fazendo mal e tirando outras vidas. Tende misericórdia, Senhor. Das almas que padecem, das almas que padecem no purgatório. Tende misericórdia das famílias que estão chorando a perda dos seus entes queridos nesse dia. Que eles sejam fortalecidos e que consigam vencer o luto, Senhor, com a Tua graça, nós te pedimos. E nós te louvamos, bendizemos, Senhor, pela vida dessa família que está aqui conosco, da Keren, do Disso, da Kessne, do Daniel, sua esposa. E pedimos a Sua graça sobre eles, fortalecendo a intercessão da Virgem Maria, dos santos anjos, para que eles continuem nessa missão de testemunhar e de te louvar, Senhor, a cada dia, com a vida e com a perseverança deles. Obrigado, Senhor. Bendito seja o Teu santo nome. Invita o Teu Espírito Santo sobre nós. E nós confiamos a esta família, os frutos deste momento que nós passamos juntos, a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Fiquem com Deus. Um abraço. Amém.